Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil, disparado, infinito, ao além do universo de Marte, de Jesus. E agora eu tô fazendo essa zoeira aqui, que eu tava no bastidor aqui, o cara que tá aqui hoje é muito doido, é muito doido. Cresceu pra cacete. E antes de eu te contar quem que é ele, clica aqui no botãozinho, ó, inscreva-se, se inscreva no nosso canal, tá? Tá? Ativa aqui o sininho pra você receber as notificações de corte novo e notificação também de episódio novo, como esse aqui que você tá assistindo agora. Meu jovem, o mais legal do podcast é que, assim, a gente já trouxe muita gente aqui que é consolidada, né? Consolidada que eu digo de gente que quando eu comecei no mercado, já tava no mercado, já era grande, né? Ou já tava ali no meio do caminho, enfim, né? Grande que eu digo no sentido público, né? E também, né? O cara vai ganhando dinheiro, vai operando maior, vai ganhar mais dinheiro, é assim, é assim a vida que todo mundo quer, né? E esse cidadão que tá aqui hoje, ele é tipo revelação do mercado financeiro, né? Cresceu aí, como se diz, o cara tá duplicando de tamanho aqui em, tipo, meses, dias, enfim. Tá um negócio bizarro e eu tô vendo isso, acompanhando isso, né? E ele é trader e educador, já foi Uber, é quase o Manuel Carlos das novelas. E tá com uma sala ao vivo, inclusive, muito legal, tem acompanhado lá o trabalho dele, enfim. E o cara veio, literalmente, de baixo. É um cara que a história dele é inspiração pra todo mundo. Pra mim, pra você que tá aí, inclusive pras pessoas que trabalham com ele também, e também que agora, né, ele traz renda pra essa galera aí, ajuda essa galera também a crescer. E sem mais delongas, eu quero agradecer a presença dele aqui, conhecido como Gorila, Gorila King Trader Jonathan Sacramento. Cara, obrigado, velho, por ter aceitado o convite. Ah, nada, lá vem o Homem Macaco. Lá vem o Homem Macaco. E eu que agradeço, cara, por estar aqui, de verdade, eu posso falar que é um sonho, é uma realização muito grande. Pô, eu assisto esse podcast aqui, assisto você lá, no dia que você chegou lá no evento lá do Paulinho, e falou, pô, você é aquele negão na tal do Gorila? Eu falei, caraca, mano, é o Vasco, mano. Então, tipo, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui, de verdade. Cara, cara, é bonzinho demais, né, meu? Eu tenho um sonho de vir aqui e falar, calma, calma, nós não somos grandes assim ainda, né? Ah, cê é louco, mano. Ah, doido. Mas, enfim, um dia nós vamos contar a história e você vai falar assim, rapaz, eu fui um dos 50 primeiros que foi naquela porra lá, meu irmão. Essa é a ideia. Cara, eu tava olhando seu Instagram e eu fiquei pensando assim, né? Falei, caralho, velho, quantas horas tem um dia desse cara, né? Tipo, mano, ó, eu vi lá, eu vi tu tocando bateria na igreja, aí, tipo, tu opera de manhã, obviamente, né? Tu toca a sala ao vivo de estudos lá, né? A sala educacional. Tu tem filho, faz as correrias e tal, tu tem outros projetos também aí que a gente sabe. O maluco, o maluco, quando começa a ganhar dinheiro, pega um gosto. Eu nunca vi. E no frigir dos ovos, né, conta pra gente, como é que você caiu no mercado financeiro? Como é que você começou no mercado financeiro? Começou por causa de quê? Então, essa é a maior loucura da minha vida, né? Eu imagino. A minha história com o mercado financeiro é a maior loucura. Por quê? Eu era militar de aeronáutica. Eu tinha oito anos de casa. Só que eu era militar temporário. Então, ali, na época do Temer, do impeachment ali da Dilma, eu fiquei sabendo que eu ia sair em 2019. Então, eu tinha dois anos, até 2019 tinha dois anos, 2017. Então, eu comecei a rodar no aplicativo porque eu não tinha faculdade, eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada, porque eu sempre tive uma veia de empreendedor, né? Eu trabalhava vendendo, antes de eu entrar na aeronáutica, eu vendia cerveja na rua, né? Eu trabalhei já vendendo sorvete pra galera na rua, tudo isso. Então, eu nunca tive a minha carteira assinada. Então, quando eu fiquei sabendo que eu iria sair, tinha mais dois anos no quartel, eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa e estudar. Então, eu comecei a estudar muito pra concurso, né? Aí, fiz concurso da Guarda Municipal do Rio, de um monte de lugar, fiz concurso pra polícia. E sempre batendo na trave. Até que, no ano que eu ia sair, em 2018, a gente descobriu a gravidez. Uma gravidez gemelar. Em 2018, a gente descobriu a gravidez gemelar e em 2019, eu ia sair do quartel. Ou seja, a gente tava grávida de gêmeos e eu ia ficar desempregado. Loucura. Maravilha, né? É, coisa linda. Aí, pra melhorar a situação, com quatro meses, a gente fez uma outra que é mais aprofundada e descobrimos que uma das bebês tinha uma síndrome no coração. Uma das bebês tinha uma má formação no coração, que era o quê? Uma síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que é o ventrículo esquerdo, que é responsável por bombear o sangue oxigenado por os órgãos. O dela não tinha se formado. Então, como era uma gravidez gemelar, o que acontece? Geralmente, nasce prematuro, né? Então, a minha esposa teve que segurar ali a gravidez até 40 semanas. Pra você ter uma noção, Vasco. A minha esposa, ela saiu de 64 quilos pra 100 na gravidez. Uma coisa de louco. E aí, beleza. Aí, fomos pro parto. Isso em 2019. As bebês nasceram. E uma foi direto pro quarto, a outra foi direto pra UTI. E nessa de ir direto pra UTI, nessa época eu já tinha saído do quartel, tava trabalhando como motorista aplicativo, full time. E aí, a gente foi. E no dia mesmo que ela nasceu, o médico falou, ó, vai ter que fazer cirurgia pra fazer a correção desse ventrilo. Aí, só que a minha esposa tava de resguardo. Ou seja, só eu que podia ficar na UTI, não na tal. Porque não pode ficar irmão, irmã, só o pai ou a mãe. Então, como tinha uma outra bebezinha, ela foi pra casa com a minha esposa e eu fiquei no hospital. Então, a minha vida era assim. Eu saía de casa às 3h40 da manhã, rodava até às 7h da manhã e ficava no hospital de 7h às 7h da noite. Saía às 7h da noite do hospital, que era o horário que podia ficar, rodava até meia-noite e voltava pra casa. E fiquei nisso durante um bom tempo. Só que na primeira semana de hospital, na primeira semana, não, no terceiro dia, um amigo meu virou pra mim e falou assim, cara, você tá precisando de alguma coisa? Aí eu falei pra ele, ó, vou precisar de dinheiro, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui e eu fiquei 96 dias no hospital, nesse ritmo. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, é uma cirurgia que com 3 dias ela abriu o peito e fez a correção com 3 dias de vida, uma bebê recém-nascida. E esse colega meu falou assim pra mim, falou, cara, beleza, enquanto você estiver aqui, o que você precisar de grana, eu vou assumir. Aí eu, como assim? Você vai pagar minhas contas? Ele é, o que você precisar de grana, eu assumo. Eu pago suas contas, o tempo que você ficar aqui. E assim foi, os 3 meses que eu fiquei lá, ele me ajudou ali com minhas contas de mensais ali, contas de luz, água, porque eu trabalhava, né? Mas assim, não conseguia fazer a grana pra manter o carro, manter a minha casa, né? E aí, graças a Deus, nessa época, minha esposa trabalhava num salão, então ela tinha um plano de saúde, que graças a Deus o plano de saúde cobriu tudo da cirurgia. Só algumas anestesias lá que não cobriu, que esse colega meu também me honrou, me ajudou. E aí eu perguntei pra ele, né? Falei, cara, com o que você trabalha, mano? Eu quero poder fazer isso por alguém algum dia. E ele falou, ele falou, não, eu faço um negócio aí na Bolsa de Valores, cara, ele operava opções na época, muito opções. Aí eu falei, cara, me ensina, pelo amor de Deus, cara, me manda alguma coisa pra me ler, pra me estudar. Aí ele foi e me mandou um PDF. Aí nesse PDF tinha lá os princípios da Bolsa, o que que era a Bolsa, o que que era a B3, os mercados, tinha lá sobre opções, tinha lá sobre análise de candle, análise de flu, é aquele PDFzão genéricão, né? Eu li esse PDF em dois dias. Aí depois desse PDF, eu liguei pra ele, né? Porque eu ficava no hospital com um tempo ocioso, porque minha filha ficava no, como é que fala? Na incubadora, e eu ficava sentado o dia todo do lado, esperando os médicos falarem alguma coisa com ela. E aí nesse tempo eu ficava lendo, lendo o PDF que ele mandou, e depois ele me mandou o livro do Palex. Eu lembro até hoje, o livro do Palex eu li em um mês, dentro do hospital. Eu li o livro do Palex todo, inclusive o primeiro operacional que eu tive foi de média de 9, utilizando os setups do Larry Williams. Os 9.1, 9.2. Eu operava aquilo ali. Porque a galera briga agora pra falar que não é do Larry Williams. É, exatamente. Ah, não é do Larry Williams. Então, a minha história na Bolsa começou assim. Então, eu costumo dizer que o fato de eu estar passando por um trauma muito grande, aquilo ali, eu consegui, de alguma forma, só Deus mesmo, transformar aquilo ali em combustível pro estudo. Porque como eu ficava mais de 10 horas dentro do hospital, praticamente, eu consumia muito. Então, eu comecei a pegar gosto, aí assistia vídeo, fonezinho no ouvido, né? Porque também não podia ficar com celular lá dentro, por causa de, como é que fala? É, bactéria, né? Então, o celular ficava no bolso, fonezinho no ouvido, e eu ouvindo vídeo, ouvindo as coisas. Então, eu consumi muito conteúdo dentro desse lance. Então, depois de 94 dias, 96 dias dentro do hospital, minha filha faleceu, aquela coisa toda. Foi bem triste, bem doloroso. e eu comecei a trabalhar com esse meu amigo, né? Ele me convidou pra estar perto dele e ajudar ele ali, né? Eu comecei ajudando ele no escritório, limpar o escritório, né? Aí ele me deixava sentado lá do lado dele, vendo ele operar, e comecei a pegar gosto de coisa, estudar, 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 e aí, tô aqui. Mas o meu início na bolsa foi assim. Aí, 2020, antes da pandemia, né? Eu já tava trabalhando com ele lá no escritório dele, que ele tinha onde, era ele e mais quatro traders lá que eu operava, e ele foi me ensinando, foi me ensinando, até que ele me colocou pra, ele me colocou pra falar pros alunos dele, assim, o que eu tava aprendendo, né? Foi ali que eu peguei gosto, né? Ele me colocou alguns dias assim, ó, o Sacra tá aprendendo, o Sacra vai mostrar pra vocês o que ele tá aprendendo aqui essa semana. Aí eu falava pra galera o que eu tava aprendendo naquela semana ali e tal, e daqui a pouco eu tava ensinando alguma coisinha que eu tinha lido no livro, quando eu vi, eu tava dando aula lá junto com eles, né? Mas não dando aula, né? Porque eu não tinha bagagem pra dar aula, mas eu auxiliava ele. Então, por exemplo, ah, ele tinha algum compromisso? Pô, eu ficava com os alunos ali fazendo intermediação e tal, com aquilo que eu aprendi com ele. E... dado o momento, a história fica bem louca, né? Mais louca ainda. Esse brother quebrou. Esse brother quebrou. Ele teve um... O avô dele faleceu, que era praticamente o pai dele, e ele acabou tendo um surto emocional muito grande, e fez uma loucura, não só dentro do day trade, né? Mas fora também. Acabou quebrando. E... E todo mundo parou. Todo mundo parou. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo que acompanhava ele, todo mundo que ele ensinou, parou. Só que eu falava... Nesse dia, né, que ele chamou todo mundo pra conversar na casa dele e contar o que aconteceu, eu fiquei bem triste e tal, mas eu virei pra minha esposa e virei pro Johnny também, o Johnny Marlon, que é o cara do Facebook. Eu falei assim, falei, cara, não é possível que Deus me fez passar por isso tudo pra acabar aqui. Tem alguma coisa aqui que eu ainda não tô vendo. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Falei pra minha esposa, cara, não vou parar. Eu vou continuar. Não tinha dinheiro. Voltei pro Uber, né? Só que meu carro não aguentou. Fiquei um mês só no Uber. Meu carro bateu o motor. O carro não aguentou. E aí eu falei, cara, eu vou continuar. Aí eu conversei com a minha esposa, conversei com a minha mãe e a minha mãe falou assim, ó, minha mãe sempre acreditou muito em mim, né? Porque tudo que eu botei a mão pra fazer, eu sempre fui muito esforçado. Então, escola, quartel, eu sempre fui muito esforçado. Minha mãe, ó, eu te ajudo todo mês aqui, comida pra você e seus filhos não vai faltar. Comida eu banco. Aí minha esposa trabalhava, né? Nessa época, a Isadora já tinha quase um aninho, que é minha filha. Aí ela falou, ó, eu vou continuar trabalhando, você cuida da... Mano, eu operava no início com minha filha do lado, assim, no chão, e eu lá operando e olhando ela, porque minha esposa tava trabalhando, né? E eu operando. E aí eu continuei, cara. Fui o único que continuei de todas aquelas... Toda a galera aqui daquela época, né? Desse amigo que me ajudou, foi o único que continuei. E hoje em dia eu tô aqui, graças a Deus eu continuei. Esse amigo seu parou? Parou mesmo? Todo mundo parou. Parou, parou. Ninguém voltou, né? Ninguém voltou, né? Não, agora tem uns dois que voltaram que tão comigo lá, estudando, né? Mas, assim, todos eles pararam. Todos eles. Só eu continuei. Porque, assim, na minha cabeça não fazia sentido eu ter passado por aquilo tudo. Minha filha ter morrido, ter perdido emprego, ter saído do carro, pô, voltei a trabalhar no Uber, o carro bateu o motor, falei, mano, tem alguma coisa que eu não tô vendo. Mas tá aqui. E eu acreditava muito nisso. Eu falei, beleza, eu vou fazer minha parte, que foi estudar, 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 estudar. Estudar, virava a noite. Esses dias eu até postei lá, botei no Reels lá, que eu chamo de O Preço. Que eu fiz vários... Eu registrei tudo isso, né? Eu virando noite com três, quatro garrafas de Red Bull em cima da mesa, virando noite, estudando direto. Essa é a minha vida. Virava a noite e dormia seis horas da manhã pra acordar oito pra estar no Mercado 9 ali. Então, a minha história no mercado foi bem essa loucura. Foi o pior momento da minha vida. A morte de uma filha, perda de emprego, quebrei mais de sete cartões da minha mãe. Porque a minha mãe me ajudando, né? Ela foi acumulando dívida, acumulando dívida. Até que em 2021, no dia do meu aniversário, eu tinha, naquela época, eu tinha feito... batido o meu recorde mensal. Eu peguei todo aquele dinheiro e paguei todos os cartões da minha mãe. E fiz um vídeo até. Foi o primeiro vídeo que eu fiz com a minha mãe. E hoje em dia, eu faço muitos vídeos com ela, né? A galera gosta muito. Que é aquele que você chega pra ela e fala, mãe, quantos cartões... Isso, quantos cartões a gente tinha todo pendengado, que eu falo, né? Aí ela fala, a gente tinha sete. E naquele dia ali, eu tinha pago todos os cartões, só tinha ficado um que ela quis ficar com um pra ela usar, pro uso dela. E dali em diante, a coisa foi acontecendo, foi crescendo, fui aprimorando, fui continuar estudando. Até hoje eu estudo muito, né? Fui crescendo ali de forma gradativa, chamando a galera pra perto. Comecei a dar aula mais pra galera de perto, né? Porque eu sou de uma comunidade de igreja lá que tem muitos jovens, né? Então a galera me via operando ali quietinho no meu canto. Pô, como é que faz isso? Aí eu comecei a ensinar, comecei a ensinar, até que eu fui pro Instagram. No início do Instagram, era mais... Eu postava meus diários, né? Eu comecei postando os meus estudos, que se você rodar meu Instagram, você vai ver. Eu postava meu diário de treino todo dia. O que eu tinha feito, quais foram meus erros, aquilo era pra mim. Só que aquilo começou a ficar tão legal que a galera começou a gostar, começou a pedir, eu cataloguei, eu tenho um PDF com todos esses diários que eu fazia. Aí comecei a mandar isso pra galera. Aí até que um dia eu fiz um aulão, chamei a galera pra perto, fiz um aulão, e isso foi em 2021, né? Eu perdi minha filha em 2019, em 2020 eu fui pro escritório do colega, o colega quebrou, eu continuei, todo mundo parou, e em 2021 eu comecei essa parte educacional no Instagram, mas como um diário meu. Eu documentava o meu dia a dia, porque eu brincava muito com minha esposa, né? Eu falei, um dia eu vou chegar em algum lugar que vão falar que foi sorte, mas eu vou registrar tudo pra todo mundo ver que não foi sorte, que eu paguei o preço, eu tava aqui virado à noite, brigava, minha esposa brigava comigo, porque final de semana na igreja, todo mundo quer o quê? Sai da igreja, vai comer, vai no podrãozinho, vai na pizzaria. Eu não tinha um puto, filho. Eu falava, filha, vamos pra casa, que eu tenho que estudar, um dia a gente vai poder fazer isso. Agora não, ela ficava, não, mas não é só estudo, que você quer, coisa de mulher normal, tudo bem, te amo, tá, fica tranquilo, de tudo bem, Mas eu falei, um dia a gente vai viver isso, mas hoje eu preciso voltar, vamos, aí eu saia da igreja direto pra casa, sentava no computador, virava à noite. E tu, e tu, e ela contigo. E ela comigo, ela me apoiou do início ao fim. Claro que teve aquelas vezes que ela, por exemplo, teve uma vez que foi o estopim pra mim, eu já tava dando aula nessa época, já tinha uma turba, aí foi o mês que, assim, eu fiz uma grana legal, só que aí, mano, sabe aquele dia 26, que é a sexta-feira, aí dia 28, quer dizer que é sexta-feira, 29, 30, sábado e domingo, dia primeiro, segunda. Virou mesmo. Pô, na sexta-feira, eu tava ali, eu acho que 5 mil reais pra frente, era o maior lucro que eu tinha feito até então. No mês? É, no mês, 5 mil reais pra frente, 2021. Aí, mano, sexta-feira, pum, meu primeiro operação do dia, tomei um loja de 600, que já não era normal, meu loja diário era 200. Se eu parasse ali, tava tranquilão, ainda tava com 4 mil e pouco pra trás, o que que eu fui fazer? Como era o meu melhor mês, eu fiquei, não, não pode, fui fazer a doideira de recuperar, o que aconteceu? Eu perdi tudo, né, fiquei negativo. Né? Aquela coisa. Só que, o pior, foi que eu sou esse cara brincalhão, o que a galera vê no Instagram, não é um personagem, sou eu. Eu, quando chego em casa, eu brinco com meus filhos, eu zoo tudo. Nesse dia, eu cheguei em casa tão mal, tão triste, que a minha filha, a gente tem alguns códigos, né, quando eu, quando eu chego no portão, ela subiu, então ela já sabe que sou eu, na escola, ela já vem correndo. Nesse dia, eu não assobiei, quando eu abri a porta, ela, papai, papai, eu simplesmente empurrei minha filha pro lado, não brinquei, não fiz nada, e subi, fui pro banheiro, e comecei a chorar no banheiro, chorar, chorar, e quando eu dei uma estabelecida assim, né, no choro, debaixo do chuveiro, eu ouvi a minha filha lá embaixo chorando, e a Agatha perguntando, por que você tá chorando? Papai não brincou comigo hoje. Aquilo ali me machucou de uma forma, que eu saí do banheiro, eu falei, cara, contei pra minha esposa o que tinha acontecido, eu falei pra ela, eu nunca mais vou deixar isso aqui acontecer, isso nunca mais vai acontecer, eu nunca mais vou fazer isso aqui na minha vida, porque aquilo ali me machucou muito, porque eu tava deixando de ser quem eu era, eu tava deixando de ser o pai feliz, independente da situação, passando pra minha filha, a felicidade de eu ser o pai dela, e naquele dia eu não fui isso, então aquilo ali pra mim foi um marco, eu lembro disso até hoje, porque daquele dia em diante, eu me tornei o cara mais disciplinado do mundo, não só no day 3, mas na vida, como por exemplo, coisinhas simples, de por exemplo, uma coisa que a nossa esposa reclama muito, você vai no banheiro, você não dá descarga, você toma banho e deixa a toalha em cima, eu comecei a ser disciplinado nessas coisas também, fora do mercado, pra que dentro do mercado, isso se refletisse dentro do mercado, então assim, a minha história, nesses anos, eu tô novinho, eu tô desde 2019, tô indo pra 5 anos agora, mas foi esse turbilhão de coisas que aconteceu aí no meu início. Que massa, cara, que show, que bacana, e assim, muito provavelmente você já tinha quebrado antes alguma vez, Ah, claro. Você tinha, tipo, devolvido o mês alguma vez? Sim, já muitas vezes, sim. É aquela história, né, dinheiro pouco eu perdi muito. Dinheiro pouco eu perdi muito. É, de 200 mudança, porra. É, uma coisa, uma coisa muito, muito bacana que eu acho, é que assim, é, você tem uma, a gente, você agora então, mais ainda, é, as pessoas acham que, quando elas quebram no mercado financeiro, quando elas tem um dia de fúria no mercado financeiro, elas pensam assim, nossa, hoje fui só eu, né, tipo, te dá a impressão de que você é o, é o patinho feio, né, e aí, puta, parece que tu é o patinho feio e tal, aquela coisa, o negócio não fica, não fica tão, não fica muito bonito, né, o cara não sabe com quem que ele fala, com quem que ele conversa, ele fica sofrendo, sim, né, sozinho, é, e até, tipo, ontem, ontem recebi uma, uma mensagem no, no WhatsApp, de um cara da, da minha mentoria, cara é bom, hein, legal, o maluco é bom, é bom quando a gente encontra esses caras assim, não, e o cara é bom, vira pra mim, ontem falou assim, Vasco, do nada, era quatro horas da tarde, mandou mensagem, Vasco, tá aí, irmão, eu já tenho, já passei por merda suficiente, pra saber que esse tipo de mensagem, não costuma ser coisa boa, né, aí eu falei, manda, aí ele pegou e falou, cara, perdi quase todo meu dinheiro hoje, é, só não quebrei, porque eu não deixo o dinheiro todo na conta, porque senão eu tinha quebrado, e o moleque é bom, o moleque é bom, a gente vai vendo quando o moleque fala, esse cara é bom, entendeu, e, e aí tipo, troquei uma ideia com ele, enfim, né, e, uma, uma, uma coisa que eu aprendi, e que eu falo assim, pra todo mundo, e que você inclusive mencionou aqui, quando a gente tava conversando aqui nos bastidores, você mencionou que o, que o RM, né, meu pai, falou pra você uma vez, RM é meu pai, filho, ele é fera, que ele falou pra você uma vez, que, ele não conhece nenhum treino de sucesso, que não tem uma história de superação pra contar, né, isso, então assim, é, eu até falei pra ele, eu falei, cara, deixa eu te falar, é até chato eu falar isso, mas, é quase normal isso, é porque a gente, a gente não pode ficar normalizando isso, né, porque senão, se for algo que tipo, ah, normal todo mundo faz, então vou fazer também, ah, enfim, mas é o que acontece, né, então assim, isso é frequente, né, acho que ao invés de usar o termo normal, seria melhor a gente usar o termo frequente, né, e ele, eu falei pra ele, cara, pô, tem essa grana aí também, vai, vamos lá, não é uma grana também que vai, que ia salvar a sua vida, ponto, tu recupera fazendo dinheiro, tu recupera, é, no seu trabalho, tu recupera no mercado de novo, enfim, agora, o que você precisa avaliar é, isso tá doendo o suficiente pra você mudar? Nossa, entende? Porque assim, eu só parei de quebrar, eu só parei de arrastar stop, eu só parei de, de perder alguns milhares de reais, por indisciplina, o dia que doeu tanto, que eu fiquei na dúvida, se eu desistia, ou se eu continuava. É, que foi exatamente o que aconteceu nessa situação da minha filha. Boa, entende? Então assim, desse dia pra frente, é como se, eu tivesse encerrado o antigo testamento, e tivesse começado o novo. Entendeu? É, então assim, isso, isso que você tá, tá, tá falando, eu imagino que seja, lógico que eu não quero minimizar e maximizar a dor de ninguém, porque tem gente que tá em casa, que tá no carro, tá no trânsito, recebo muito print, nego, tá no carro, tá no, cara de moto, vai de fundo ali. eu abro a sala, eu abro a sala, às vezes a galera abre com a câmera ligada, aí tem lá, o cara tá dirigindo, mano, tipo assim, na sala de me ouvindo e tal. É isso, é isso, então assim, às vezes, pô, seja de onde você estiver ouvindo a gente aqui, né, mas porra, se tu tinha filho, né, mano? Tipo assim, você fala, Vascão, porra, tu tem filho? Ainda não, mas assim, pô, eu, 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 eu tenho muito amigo meu, na verdade, a maioria dos meus amigos tem filho, né, eu já me sinto um patinho feio, já, já tô quase arrumando um menino, já, porque eu falei, eu já tô meio, acho que eu tô meio desadequado aqui, né, e eu imagino que isso seja, isso tenha sido uma pancada muito forte, né, e aí considerando isso, você acha que, no mercado, é, realmente, tem alguma forma, realmente, os traders, tem a possibilidade de aprender com o erro dos outros, você acha que isso é possível? Você, sendo sincero, você acha que é? Ó, vamos lá, é possível, só que, aprender só com o erro dos outros, acho que não, não mexe o, o suficiente pra você mudar, assim, eu, como eu falei pra você, né, eu tinha esse exemplo já perto de mim, de um cara que quebrou uma grana alta, e eu acabei também quebrando a grana alta, mas, eu tinha experiência, eu vi de perto o que aconteceu com ele, mas, infelizmente, eu precisei viver aquilo ali, pra caraca, velho, esse negócio aqui, realmente, dá merda se eu fizer, então, assim, dá pra aprender com a experiência do cara, mas, eu acho que esse é o tipo de coisa que, se o cara não for religioso, tipo assim, por exemplo, ele tá ouvindo aqui todos os podcasts, se o cara não for religioso, eu tenho aluno que é assim, o cara é religioso, se o cara perde o X valor, ele sai mesmo, e não tá nem aí, tem aluno que é religioso, mas tem aluno que fica ali, massacrando ali, até dar ruim, então, só que é difícil ter essa pessoa religiosa, por exemplo, eu tenho uma aluna agora, a Laéves, Laéves, é isso, ela tem quatro filhos, mano, casada, tem quatro filhos, e, pensa numa mulher religiosa, tudo que eu falo, a mulher faz exatamente o que eu falo, aí ela fez a mentoria lá, eu falei, ó, eu sempre recomendo, eu falei, fica ali dois meses testando o método que eu ensinei pra você, né, validando, fazendo o backtest, e depois tenta fazer uma mesa proprietária, pra quê? Pra você não colocar o seu dinheiro no risco por enquanto, até que você tenha confiança, a mulher seguiu de forma tão religiosa, que ela ficou três meses ali na sala comigo, que é o período, né, o cara acaba de fazer meu curso, fica três meses comigo na sala educacional, depois desses três meses, ela pagou uma mesa proprietária, fez, passou em sete dias, e já tem três meses que ela tá na, nas mesas proprietárias, e essa semana ela tava me mandando prints, chorando, me agradecendo, falando que eu tinha mudado a vida dela, porque tá ganhando quatro, três mil por dia, tem um monte de prints ali no meu celular dela, que ela até, esse dia eu postei, ela falou, ó, se você quiser publicar, pode publicar, só tira meu nome e tal, é bem reservado, então assim, tem que ser muito religioso, mas pessoas como eu, por exemplo, eu tive que sofrer na pele pra aprender, então, se o cara é religioso, e acredita 100%, eu acho que o cara aprende com o erro do professor, do mentor, agora, se o cara é teimoso igual era, né, ou por exemplo, indisciplinado, o cara vai precisar passar pelo pão que o diabo amassou pra poder realmente aprender. É, eu, eu, assim, eu acredito, acho que, sendo muito sincero, assim, acho que 1% tem essa capacidade de aprender com o erro dos outros, assim, acho que o restante, por mais que eu chego lá, por exemplo, conta a história, né, pessoal, sempre, quem não me conhece, pergunta lá, como é que é a história aí e tal, pô, você vendou perfume na rua, sério, aquele negócio, aí você fala, pô, gente, é, mas foi, aconteceu isso, tá, pá, pá, eu quebrei duas vezes, né, por indisciplina pura, Nunca é culpa do mercado, é culpa nossa. mas nunca vai ser, inclusive, nunca vai ser, e aí, tipo, né, a maioria, tipo, repete, né, aí esse rapaz mesmo falou, ele falou, cara, até hoje, né, que era ontem, né, é, eu não tinha tomado nenhum loss, caramba, tava sempre, tipo, invicto no mês, tudo bonitinho e tal, papá, ontem ele inventou de caçar topo, logo ontem, né, e ó, e pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui dia 21 de setembro, então ontem foi dia 20, né, dia da super quarta, o dia que o índice, pum, e aí ele foi caçar topo, caçar topo, caçar topo, caçar topo, vende o índice e sobe, 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 e depois que ele quebrou, veio três horas e tal, o mercado caiu, errabou, mas é, é terrível, né, aquela sensação de que, eu sou um bosta, cara, não é possível, porque assim, se sobe mais ainda, se volta, é daquela impressão de que você poderia ter, ter feito algo diferente, né, o problema é que o algo diferente, ele é sempre uma bosta, porque o algo diferente que você faria, seria o que? Segurar a operação, entrar de novo, fazer médio pra trás, é fazer o que deu errado, é fazer o que vai dar errado, né, isso é, isso é, é triste, e, como é que começou, basicamente, essa, 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 como é que veio essa ideia sua, por exemplo, de começar com a, com a sala ao vivo, esse educacional que você tinha lá, com a galera lá, já tinha, já tinha isso? Não, era só, era só, durante a mentoria, né, durante o curso, só que o que acontece, a galera começou a pedir, né, pô, sacra, vamos operar junto, vamos operar junto, porque eu gostava daquele lance reservado, né, de ficar eu quietinho, lá no meu canto, operando sozinho, fazendo minhas besteiras sozinho, né, eu gostava desse lance, só que a galera começou a pedir, por quê? Como, como o operacional que eu tenho, ele é bem amplo, né, eu, eu olho muita coisa, assim, no sentido da análise técnica, tempos gráficos maiores, contexto, é, eu opero contexto, localizar, evento localização, né, boa, então, a galera ali, sente que, aprende muito sim, na teoria, mas na prática, no dia a dia comigo, vendo eu aplicar, é onde a evolução tá, porque a gente tá falando de renda variável, então, é, como a gente tem bastante tempo de tela, tem coisa que você vê, você fala assim, mano, eu já vi isso aqui 50 mil vezes, aí a galera até brinca, né, fica me chamando de gorila de ná, né, porque, que as vezes o mercado tá fazendo um movimento, eu vou lá e desenho, eu vou lá no tempo gráfico maior, que é mais fácil, né, que se eu for desenhar no tempo gráfico maior, é o menor ruído pra caramba, eu vou lá no tempo gráfico maior e falo assim, ó, esse mercado, por exemplo, 60 minutos, mercado sai o maior barrona, da média móvel de 9 e da 21, que eu chamo de área de valor, ele não vai continuar, pra ser saudável, ele precisa fazer o que? Corrigir, pra ele depois continuar, aí eu desenho a barra, desenho a barra de correção, o mercado depois faz o que? É exatamente a mesma coisa, mas por quê? Porque eu já vi aquilo ali milhares de vezes, então eu tenho a paciência de falar, pô, já que eu já vi isso aqui, eu vou sentar na minha mão, vou ficar quieto aqui, conversando com vocês, zoando, brincando, até acontecer aquele cenário, então, essa questão também, e eu sou um cara muito paciente, eu sou um cara que, por exemplo, eu até falo isso na sala, eu não tô nem aí, se eu tenho 200, 300 mil pessoas na minha sala, se eu não tiver vendo nada, eu não vou clicar em nada, ou por exemplo, eu faço uma avaliação dos dois ativos, né, qual que é o ativo que tá melhor pra operar naquele dia, então tem muito, eu opero o índice e dólar, então tem muita gente que opera só índice, só dólar, mas tem dia que eu tô focadão no dólar, porque o índice tá uma merda, e o dólar tá bom, aí fica aquela mensagem lá, e o índice, tem compra, tem venda, tem venda, aí eu falo, galera, eu não vou clicar, mano, não tem nada, não vou clicar, não tem nada, então assim, então por isso da sala, a galera começou a me pedir pra estar junto comigo ali, todo dia, operando junto, aí eu acabei pegando gosto, porque é legal, né, porque isso também, agora, não sendo hipócrita, falando de mim, isso me gerou mais responsabilidade ainda, boa, porque são muitas pessoas ali, não que dependem de mim, porque eu não deixo ninguém independente, mas o que eu falo, pela minha experiência, tem peso, então aquilo ali me trouxe um senso de responsabilidade muito grande também, então eu acabei me tornando mais disciplinado, mais paciente, entendendo que, por exemplo, hoje eu opero com mais lotes, então eu posso fazer uma parcial no risco um pra um e tiro o meu risco da operação, mas tem gente que não pode fazer isso, então não é só porque eu posso fazer o risco um pra um, eu poderia entrar em umas localizações mais agressivas, então hoje eu fico um pouco mais conservador, entro na melhor localização, pra pessoa que opera um contrato só, na minha parcial, o cara bater a meta dele, por exemplo, então a sala também me trouxe esse senso de responsabilidade, me deixou mais responsável no sentido de, pô, tem pessoas aqui me acompanhando, tem pais de família como eu, tem gente aqui que tá batalhando como eu batalhei lá atrás, então eu preciso ser responsável com essa galera e comigo mesmo, então isso também, a sala não é um benefício só pra galera que me acompanha, a sala é um benefício pra mim, que ela me faz ser muito mais disciplinado, muito mais tranquilo, entendeu? Então o lance da sala foi esse, a galera começou a pedir muito e eu acabei fazendo. Boa, bacana. Quando, quando, quando você fala de, você falou posição e, você falou de localização, evento e localização. Evento e localização. Isso, né? Quando a gente fala de análise, isso é análise técnica discricionária. Isso. Né? E aí, quando a gente fala de análise técnica discricionária, o pessoal, meio que se embanana todo, fala que, pô, como assim, discricionária? Objetivo, né? É, fala que bagaça é essa aí, né? É, como, como que eu vou operar isso, basicamente, né? E isso leva tempo. O analista técnico discricionário, uma das coisas que ele mais precisa é tempo. Sim, né? É óbvio que você fala assim, eu tenho 10 anos já, aí você olha pra, mas tu estuda, tu faz, não, eu tô aqui esperando o tempo agir, e fala, caramba, né? Não vai virar, né? É, como que você, basicamente, conseguiu identificar que era melhor ser um analista técnico discricionário do que utilizar o famoso análise técnica objetiva, o famoso setup. Sim. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que o que eu faço hoje é discricionário, mas eu consegui colocar objetividade, né? Por quê? Eu mapeio o gráfico e eu dou espaço pra ele. Então, por exemplo, o day trade, a análise discricionária é muito subjetiva porque é muita coisa que o cara vê. Então, a mesma coisa que eu tô vendo pode ter 30 pessoas no mesmo lugar vendo 30 coisas diferentes, né? Então, o que que eu faço? Eu mapeio a região que tem repetição e trabalho também a manipulação. Então, como assim? Eu percebi um tempo atrás que eu tomava muito stop nas mesmas operações. por exemplo, um pivô de alta. Pô, eu comprava um pivô de alta que hoje e amanhã eu fazia o mesmo trade e o troço dava ruim. Eu ficava bolado. Eu falava, não, não é possível. Eu sou burro, eu sou idiota, né? Então, o que que eu fiz? Eu comecei a buscar, eu fui a encontrar pessoas que tinham mais objetividade dentro do operacional, né? Então, aí foi até aí que eu fui até o RM, né? Aí, quando eu cheguei no RM, o RM fala muito sobre tempos gráficos maiores e eu consegui entender quem manda na parada. Quando você consegue entender quem manda na parada, o que que eu fiz? Eu mapeei os tempos gráficos maiores e eu trabalho contra a manipulação. Então, por exemplo, na região que tá, por exemplo, em tempo gráfico maior não tem compra nenhuma, o que que vai acontecer no tempo gráfico menor? Manipulação. Os caras vão botar o melhor pivô, a melhor barra do dia lá. Aí, nessas regiões, eu atuo o quê? Contra esse movimento que a massa tá sendo manipulada. Então, eu trouxe objetividade. Por quê? Hoje, eu tenho clareza nesses pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto C. Aqui, essa região são região compradora. Então, eu vou esperar uma falha de fundo, vou esperar uma estrutura nessa região. Nessa região, é uma região vendedora. Por exemplo, tem muitas vezes que eu fico gritando na sala, não tem compra, não tem compra, é venda. Aí, o mercado tá subindo. Índice, 500 pontos, 600 pontos, não tem compra, é venda, não tem compra. O mercado tá subindo. do nada a estrutura, mil pontos pra baixo. E eu tô onde? Na máxima. Entendeu? Por quê? Evento e localização. Eu tenho evento na localização correta. Então, eu consegui, com a graça de Deus e muito estudo, e o papai RM, de novo te amo, entender essas localizações e trazer isso pra dentro do meu operacional de forma objetiva. Então, hoje eu tenho muito claro isso. Por quê? A subjetividade é porque a gente pensa muita coisa em vários lugares. Então, agora, o que eu faço? eu espero o mercado chegar aonde eu quero. Então, por exemplo, ah, mercado abriu, tá subindo mil pontos, mas não tá na localização pra subir mil pontos, na minha cabeça, objetiva, ele uma hora vai corrigir. Essa correção pode ser forte, por quê? Tá numa localização de venda, então eu vou procurar pela venda. Agora, por exemplo, igual aconteceu ontem. Ontem, o mercado subiu pra caramba, né? Só que ele tinha algumas travas dentro do meu operacional. Aí eu tenho filtro. Por que ele subiu muito? Porque ele ativou um trade em tempo gráfico maior. Só caiu depois que o quê? Que cumpriu o objetivo, que era uma média em tempo gráfico maior. Você vê que, posso falar aqui, não tem problema, bateu na média de 50 ontem, vamos dizer assim, derreteu. Então, o que eu fico fazendo? Tá subindo muito? Beleza. Tô de fora. Tem o que fazer. Quando eu chegar lá em cima, filho, eu espero a estrutura e pego ele voltando, que foi o que eu fiz ontem. Entendeu? Ontem eu não peguei de manhã, só peguei de tarde, porque ontem eu fui levar minha esposa pra fazer um exame. Aí de tarde, depois do Fonk, quando ele deu aquela falha, eu peguei a venda. Então, eu consegui trazer objetividade e eu respeito aquilo ali de forma religiosa, né? Eu até brinco com meus alunos. Eu respeito o meu operacional como eu respeito a minha mãe, mano. Né? Eu respeito o meu gerenciamento hoje como eu respeito a minha mãe. Porque é aquilo ali que vai me deixar lucrativo no longo prazo, né? Perfeito. E o que você gosta de olhar em tempo gráfico maior? Gosto de olhar a região, né? De trava. Gosto de olhar média. Região de trava é o quê? Suporte e resistência. Só que a maioria fica olhando em tempo gráfico menor. Porque hoje virou febre, né? Operar um minuto, dois minutos. Só que é muito ruído. Então, por exemplo, às vezes o cara acha um suporte, uma resistência nos cinco minutos que é uma... É ali pra ser rompida. Agora, em tempo gráfico maior, essas regiões que já foram defendidas, por exemplo, a galera que opera índice dólar, não opera igual a gente, né? Os caras grandes. Os caras operam pra fazer proteção, pra proteção de carteira, rede, essas coisas. Então, essas regiões, os caras protegem. Então, eu vejo as regiões de defesa de tempo gráfico maior e eu sei que ali, se o mercado manipular contra aquilo ali, eu sei que tem uma região de valor que eu chamo para operação contra esse movimento de manipulação. Então, eu tô sempre olhando... Eu tô sempre olhando essas regiões que pra mim é travada, por exemplo, o mercado não tem espaço. Esse é o espaço que eu entendo pra ele subir. Aí ali eu vejo que ele começa. Deixa um pivôzinho de alta, falha. Opa, calma aí. Tá chamando liquidez. Aí ele tenta subir de novo, falha. Aí eu falo, ó, isso aqui não vai subir. Aí eu tento pegar o retorno, entendeu? É 100%? Óbvio que não, né? Vai ter dia que vai errar, vai ter dia que o mercado vai estar agressivo mesmo, explodir tudo pra cima, faz parte. Mas, quando acontece isso, o stop é pequeno. Porque eu tô nas regiões muito próximo dessas regiões, então os meus stops acabam sendo ali no índice 100 pontos, 150 pontos. E aí você filtra pelos dois. Aí eu filtro pelos dois. Faz ajustes finos, né? Isso, aí eu entro naqueles que é dozinhos pequenininhos, que o stop é pequenininho, né? Boa. Aí eu consigo, por exemplo, entrar, eu não entro com a mão, porque esse operacional é bem agressivo, então eu gerencio a minha mão. Nessas operações muito, assim, agressivas, eu entro com 50% da mão. Porque geralmente ele não vai cair direto, ele vai cair um pouquinho, vai retornar, vai cair. Então eu entro com a mão, a hora que ele retorna e não dá continuidade no movimento de alta, opa, falhou. Aí eu completo a minha mão e desço no movimento ali com a mão completa. Então eu tô sempre trabalhando o risco, sempre me gerenciando o meu risco ao mínimo de exposição possível para que eu fique confortável também dentro desses três que são bem agressivos, sim. E a gente falando de tempo gráfico maior, qual que você gosta? Quais que você usa? Cara, eu uso o mensal, o semanal, diário, 60 e o 15. Boa, eu uso mesmo que eu, eu uso a mesma coisa. Ah, vai treinar na minha escola, né? É isso. Ah, muito bom. Você vê que o cara sabe operar é quando ele já, ele, 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 ele pega essa, esse, esse feeling, né? Quando ele começa, ele aprende e ele começa a aprender a usar isso, né? Quando o cara fala pra mim, eu falo, eu sou analista técnico, eu falo, legal. Gente, nada contra quem usa média diferente, tá? Inclusive eu tenho colegas, amigos, enfim, que usam média de 72. Sim, já usei muito também. Eu uso a média de 13, não, enfim. Porque no final das contas tem a mesma finalidade, por exemplo, quem usa a média de 72 tem quase a mesma finalidade da 50. Quem usa 13 é algo muito próximo da 20, né? E, enfim, mas tem que falar, ah, que média você usa? Eu falo, cara, eu uso a média de 193,5, né? Com deslocamento de não sei das quantas. Caralho, negócio diferente, né? Enfim, nunca vi ninguém ganhar dinheiro desse jeito, mas, enfim, você ainda mexe no seu operacional hoje ou você tem ele já bem estabelecido de modo que tem tempo que você não mexe no dia? Então, tem tempo que eu não mexo. Desde fevereiro de 2022, eu não mexo. Só que, eu sou muito curioso e eu não sou o tipo do cara que tem o ego, né? Eu vou, eu vejo alguém bom de verdade, vejo se eu, quando a gente tem a experiência, a gente consegue enxergar quando o cara é lorota ou quando o cara tá falando alguma coisa séria. Então, por exemplo, hoje, quando eu vejo alguém bom, eu falo, pô, tem alguma coisa boa aqui, será que tem alguma coisa que dê pra implantar no meu operacional? Aí eu vou lá e faço o curso do cara. Então, se tiver alguma coisa, show, eu tento ali adaptar, ver se funciona dentro daquilo que eu acredito, se não, passa batido. Então, como eu gosto muito disso, eu sou muito curioso, eu gosto de estudar, né? Eu não consigo ficar sem aprender nada, só que eu tenho esse filtro. Se é bom, eu boto no bolso. Se não é bom, eu boto no bolso furado, entendeu? Assim, não é que esse operacional do cara é bom ou não, mas se funciona dentro daquilo que eu acredito. Então, assim, eu, por exemplo, voltei a operar o 2 minutos agora, em janeiro desse ano, que até dezembro do ano passado eu não tava operando 2 minutos. Só que é aquilo que eu falei, eu não tenho ego, né? Eu percebi que meus stops nos 5 minutos estavam ficando caros, o mercado mudou, eu falei, pô, peraí, deixa eu ver a galera que opera 2 minutos, o que o cara faz. Aí eu falei, aí eu comecei a estudar, 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 ano passado, fiquei, mano, estudando esse negócio de 2 minutos, porque eu também, eu sou muito assim, eu sou chato no sentido de, se eu aprendo uma coisa, eu não vou sair fazendo aquilo ali, Porque antigamente eu fazia esse tomava na cara, igual o Instagram, né? Mano, Instagram era uma merda na minha vida, porque eu olhava o cara fazendo o Instagram, ih, vou fazer igual. Aí você não sabe fundamento, você não sabe nada que tem que dar, dá ruim. Então, pô, beleza, estudei aquele negócio, aí agora em janeiro eu voltei a operar o 2 minutos, os stops ficaram bem menor, então eu gosto de fazer dessa forma. Você acha que o 2 minutos vai cair? Em que sentido? Cair no sentido de, você acha que, é, você, igual o 5, pode mudar? Qual o risco de você tirar ele do seu operacional? Não, não acho. Só se o mercado mudar muito, igual o 5, né? Antigamente eu tinha esses stops de 200, 100 pontos no 5, né? Hoje em dia não tem mais, não dá. Não, não dá. A cada barra do 5 minutos é 400 pontos. Tipo, você tá falando algo aí que é exatamente o que eu fiz esse ano. Não usava 2 minutos. Olha aí. Usei. E, cara, adaptabilidade, né? E assim, eu fui resiliente ainda, tá? Desde o mês, do ano passado, eu já tava percebendo essa mudança. E assim, tava muito mais difícil operar, tava muito mais desgastante. Cansativo. Então, porra, eu bati a meio-dia, tava morto. Falei, cara do céu, nossa senhora, né? Tá foda. E aí, eu tinha percebido essa mudança em janeiro desse ano. Falei. Eu fui pros 2 minutos. Olha como a gente tá conectado, né? Aí comecei os dois. Sim. Exatamente. Pô, peguei um monitor, mano, específico, meti 2 minutos. Metade do monitor é dólar, metade do monitor são os 2 minutos do índice. Nas ações, não precisa, enfim. Sim. Mas, enfim. E aí, cara, comecei, e aí, tipo, pra gente que já tem um tempinho de estela, né? Enfim, que tal. É, a gente falou, porra, 2 minutos tem ajuste fino, então não corre risco de você ficar fazendo merda lá, né? E aí tu começa a usar stop curto, a relação de risco e retorno fica top. Gigantesco, porque qualquer pancadinha já é 200 pontos ali. Boa e tal, e o negócio, a coisa funciona pra caramba, você antecipa muito movimento, né? Que você pegaria ali pelo 5. Quando você toma stop, stop é curto, então, tipo, tá tudo... Tudo a seu favor. Tá tudo beleza. né? E eu tava pensando nisso esses dias. De vez em quando, acho que você também deve ter isso, né? Às vezes a gente se pega pensando sobre operacional, sobre o mercado, enfim, tá ali, pensando, eu tava ali, eu lembro que eu tava no meu quarto, assim, aí eu tava lá pensando, eu falei, cara, curioso, né? Eu acho que eu não vou deixar de usar 2 minutos nunca mais. Pode crer, essa é a gente que eu cito hoje. Tipo assim, porque não, porque é muito bom? Não, tipo, pra essa fase, ele tá muito bom. O ciclo que o mercado tá hoje, ele tá muito bom. Só que você pega, quando você aprende a casar, por exemplo, né? O tempo gráfico maior, que é a base, é o pai de todos, vamos assim dizer, né? E aí você fica de olho nos 5 e nos 2, porque eu não consigo olhar só os 2. É, eu também não. Eu preciso olhar o 5. É, uma tela, a tela que a galera vê lá é o 5, e aqui onde eu opero é o 2. É isso, eu também, exatamente. Tipo assim, tanto que a base continua sendo o 5. Tipo, tem um monitorzão lá, um de cada um lá, enfim, né? Você gasta dinheiro pro polegado, tá bilionário, né? E aí, porra, é 5 minutos. Mas na hora de, opa, peraí, vou fazer entrada, né? Vou entrar pro, 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 pro game, dar uma filtradinha pelos dois, ajuda demais. Porque você tá sempre próximo da melhor região, né? Exato. Eu acho que eu não saio mais, não. Ah, não dá. Só se o mercado mudar muito, se virar loucura. É, eu tô te perguntando o que eu tava pensando nisso. Olha aí. E aí, falei, cara, engraçado, né, velho? Pô, dois anos atrás, tu virasse pra mim e falasse, peraí, dois minutos, vai sair dessa porra, caralho. Eu tô, eu tô, sai dessa merda, meu. Eu tô, você vai usar droga, usa ouro. Quando eu descobri o lance, então, que agora tem até gráfico de segundos, né? Nossa, mano, surreal. Eu descobri com uma pessoa que chegou até mim, né, pra fazer o curso comigo. O cara operava da gráfica de segundos? Mano, era uma moça, uma mulher, operava o gráfico de 30 segundos. Você tá maluco, irmão? Você é um menino. Quando ela me falou aquilo ali, eu fiquei todo arrepiado. Mano, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Aí ela me explicou lá, mas também é aquilo, fazia 50 operações no dia, mano. Surreal. Aí eu descobri essa parada. Cara, o desgaste disso, o desgaste, né? Você já deve ter passado por isso também, né? De fazer várias operações no dia, e tal. Nossa, tá morto, parece que o caminhão te atropelou. E o pior, perdeu o dinheiro, né? Não, com certeza. Você não tem muita dúvida não, né? É aquilo, se não perder hoje, calma que vai perder. Exatamente. Você usa Fibo? Para caramba. É? Usa Fibo pra quê? Então, vamos lá. Eu uso o Fibo pra filtrar a região no tempo gráfico menor, e por exemplo, pra identificar a região que o mercado pode travar. Então, por exemplo, se eu tô vendo que o mercado tá numa região de reversão, mas eu, por exemplo, o mercado chegou na minha região, eu não consegui pegar lá em cima por algum motivo, ele caindo, eu meço, né? O próximo movimento. Então, se o mercado conseguir jogar pra cima do 61, vamos supor, é um mercado que eu vejo que pode romper a massa. Então, por exemplo, o mercado subiu muito, caiu, não peguei lá em cima. Eu fico aguardando o quê? Ele voltar no 61 daquela perninha de baixo e pega a venda ali, se for o caso. Aí também traça o Fibo de macro, né? Pra entender a região pesada, por exemplo, o dólar mesmo, ali no mensal, se você colocar um Fibo da máxima até a mínima ali de 2015, se não me engano, ele tá numa região de 61 de Fibo travada ali naquelas mínimas. Sim, zoadaça. Zoadaça, que é outro filtro que eu faço. Então, por exemplo, às vezes você tá no intraday e tá horrível, aí você vê lá ele tá travado numa retração de Fibo de tempo grafo maior, então eu já faço isso pra quê? Pra tirar o pé do acelerador, né? Ontem, por exemplo, no dia da Super Quarta, eu tava gritando isso, eu não via venda no dólar ontem de jeito nenhum. Você pega a máxima do semanal ali, da última perninha com a mínima, ele tava em cima do 61. A mínima do dia ficou ali brigando no 61, o que aconteceu quando veio a Super Quarta? Ah, mas foi notícia, notícia do caramba, notícia só acelera o movimento. Exatamente. É região. Não, e se tu pegar o do diário também ali e pegar a última perna de alta do diário ali, tá parado na porra da correção de 50% ali, então um suporte chato pra um caralho ali. Pra caramba, então eu faço esses filtros. Então, por exemplo, quando eu vejo que o mercado tá travado, eu já tiro o pé do acelerador, que eu também não tenho ego nenhum. É claro, eu não apelo pesadão, né? O máximo que eu já operei assim foi 100 contratos de índice e 50 de dólar na minha vida, foi o máximo. Então, assim, mas, por exemplo, pra mim isso já é muita coisa, né? Já é uma... Pra mim a realidade isso já é muita coisa. Então, quando o mercado tá assim, eu já tiro o pé do acelerador, eu não tenho vergonha nenhuma de operar 2, 3, 5 contratinhos, porque se eu operar bem, eu vou fazer meu dinheirinho e ó, tá show. Agora, quando o mercado tá muito travado, que aí, por exemplo, as primeiras operações acabam dando algum erro ou tomando algum stop, ontem mesmo eu comecei tomando um stop de 3 pontos, depois eu peguei 7, 8 pra cima. Então, você tá ali balizado, porque você tá operando tranquilo na sua zona de conforto ali, bem gerenciado, então eu também não tenho ego nenhum com esse negócio de contrato alto ou baixo, né? Eu faço o que o mercado tá me permitindo fazer. Se tá em tendência, legal, aí eu vou pra dentro dele. Agora, o mercado tá travado. Dentro de acumulação, eu fico, opa, calma, deixa eu tirar o pé do acelerador, no sapatinho, pra ficar confortável. É, fora que assim, né? O mercado travado desse jeito dá pra... acaba dando muita oportunidade de operar contra a tendência, né? Isso. E boas oportunidades, né? E movimento que faz bem forte, né? Aquela que anda rápido, né? Sim, exatamente. Além de fibro pra retração, você utiliza aí pra traçar alvo também? Ou não? Eu tenho utilizado pouco, porque como eu tenho olhado essas regiões de trava em tempo grafo maior, os alvos de fibro sempre vêm um pouquinho depois ou vêm antes. Então eu faço o seguinte, eu traço o alvo, a projeção pra alvo, mas, por exemplo, eu tenho uma trava de tempo grafo maior antes do primeiro alvo. Então, pra mim, o primeiro alvo não é o primeiro alvo de fibro, é a trava. Passou dessa trava, aí beleza. Aí é o alvo de fio. Isso. Aí eu faço dessa forma. Boa, boa. Eu faço igualzinho. Que loucura. Tá lá o fio tem o alvo. Ah, o alvo então. Peraí, gente. Calma. Tem um negócio antes. Ó, presta atenção. Tem a média de 50 ali que tá caindo igual uma jaca ali lá. Dando um murro lá na cabeça. Tão cuidado. A média de 200. Ontem tem algo que eu ensino. Puta, como eu demorei pra aprender isso? Eu falo que eu tinha que... Pessoal, acho que pelo tempo que eu demorei pra aprender, eu tinha que cobrar uns 10 milhões de reais pra eu poder falar isso. senão nós vamos falar que agora é de graça, inclusive. Mas ontem o... Não lembro se foi o índice ou se foi o dólar que rompeu a média de 200. Rompeu a média de 200. Eu nem lembro agora de qual o time frame. Mas ele basicamente rompeu a média de 200. Foi uns 15. Não me recordo. E a 200 tava longe da 20. Média longa, pra ela ser rompida, precisa de apoio. Exato. Cara, você aprendeu isso onde? Mano, tempo de tela, de tanto ver, falhando, mano. Meu irmão, eu era o cara que mais operava rompimento de média de 200. Passava o quendo, eu comprava, irmão. Voltava tudo. Isso é louco. Stop de flash, assim. Stop relâmpago. A mesma velocidade que você vê um raio aparecer, tipo, você tá de boa. De repente, pum, raio. Apareceu e sumiu. Era a velocidade do stop. Entendeu? Era a fera, né? Então, assim, porra, média de 200, média longa pra ser rompida, precisa de apoio de outro. Você precisa de uma, você precisa pelo menos da média média. Eu brinco que a média de 20 é a média média, né? Você precisa da média média mais próxima ali. Eu aprendi isso tomando stop também. E eu até brinco na mentoria. Eu falo, ó, nunca vi livro falar isso, ninguém fala sobre isso, eu vou batizar essa porra. O dia que vocês ouviram alguém falando disso, vocês falam assim, você aprendeu com quem? Olha aí, olha que honra, olha que honra, olha aí, olha que honra. Você é louco. Pode aprende essa porra com quem? Fala a verdade aí, não mente não, né? E, cara, às vezes passa aquela coisa e tal, irmão, eu já fico, normalmente, o tempo gráfico maior sempre tem, porra, tá uma região de retração, ele rompe a média às vezes e vai embora. Aí o nego fala, ah, pô, hoje passou direto da 200, calma, pai. Espera pra você ver a volta. De repente, irmão, vai, e normalmente, eu não sei se você já observou, mas normalmente, quando ele rompe e vai embora, ele devolve todo o movimento quando a 20 tá já colada na 200 ou tá cruzando a 200. É quando instintivamente, vamos assim se dizer, o preço começa a fazer um possível retorno e a gente acha, pô, a 20 já cruzou, vai fazer pullback. Irmão, tu é aí, a galera entra comprando, né? Não, rompeu a 200, o preço já tá aqui, agora fez um pullbackzinho e a 20 agora já veio, né? Depois de algumas horas, etc. Você fala, não, agora vai. Irmão, normalmente, é quando ele repica todo mundo. Sai deitando, o cara que comprou, fala, pô, mas era pro beco, eu falei, irmão, o primeiro rompimento tava longe da 200, a 20 tava longe da 200. E são filtros, são filtros que fazem toda a diferença. E aí ele fica assim, pô, como é que tu sabe disso? Ah, irmão, eu já conto pra você o que nós já passamos pra saber disso, né? Sim. O que eu já passei pra saber disso? E a galera gosta de comprar a primeira correção. Demais. Nossa, é o que mais tem. Demais. Corrigiu, vai pro bec. Vai pro bec. No índice, então, antes das 10, o que é? Pro bec. Você vai ver o bec que vai entrar no C, fio. É pro bec. Que foda, mano. Mas é, que legal, cara, saber que tu opera assim, é sucesso, irmão. Só te digo isso, é sucesso, é certeza. Não tem jeito de dar errado, não, velho. Ah, legal. Só se você der a doida e começar a clicar lá assim, É, eu fico feliz porque... Ó, maluco. Eu até falei isso, eu fico feliz porque às vezes eu chego em lugares assim que tem gente igual lá no dia do... que eu conheci você, né? No dia do... Como é que eu não dei? Do Paulinho. Do evento Paulinho, aham. Eu fico feliz porque é muita coisa que eu faço e eu penso foi pela minha experiência ali dentro mesmo. Aí quando eu vejo o cara falando que bate casa muito igual aqui, você falando, eu fico assim, mano, cara, eu tô no caminho certo. Eu só preciso continuar nesse caminho. É, eu vou te falar, a gente não é dono da razão, você não é, eu não sou, enfim. Mas funciona pra caralho. É o que te trouxe até aqui, né, mano? É isso, funciona pra cacete. Sim. Funciona muito bem. Legal. E... Como é que tu faz seu gerenciamento de risco? Então, vamos lá. Gerenciamento de risco no caso de loss financeiro ou quantidade de entrada, tudo isso, né? Envolve... É, é. O que que eu faço? Eu costumo... Assim, eu sei que tu opera pouco, tu não faz 10 operações no dia. Eu opero muito pouco. Não, porque se eu opero não tem jeito de fazer 10 operações no dia. É, porque eu espero muito, né? Boa. Aham. Então, o que que eu faço? Eu faço aquela regrinha de três, né? Eu tenho duas operações negativas. Se as minhas duas primeiras operações forem negativas, geralmente eu tento só a terceira. Se a terceira voltar pro zero a zero, valeu, fui. Tchau. Só que a terceira, eu não entro com a mão maior. Eu entro sempre menor. E tento buscar o maior movimento. Porque, geralmente, o que que acontece com o meu operacional? Eu entrei na primeira, na extremidade, o mercado estopou. Entrei na segunda, na extremidade, estopou. A terceira, geralmente, é aquela que explode. Se a terceira não vier, esquece. Eu já paro, valeu, stop, beleza. Tranquilo. Então, hoje, eu tenho ali... Eu posso perder no dia, né? Dentro da minha operação, eu posso perder R$1.500 no dia. Mas procuro fazer ali dois a três no dia. Só que, essa questão de aumentar a posição em correção me ajuda a conseguir me alavancar. Então, às vezes, eu entro pequenininho, vamos supor assim, entrei ali com 10 contratos, com stop de 150 pontos. Aí, vamos lá. Faço uma parcial num pra um, pra tirar o risco da operação. Aí, eu fico tranquilo. Mercado volta. Ah, me tirou no zero a zero? Eu não ganhei, não perdi nada. Então, eu fico vivo pra próxima operação. E eu sinto isso, né? Eu sinto da seguinte forma. Quando o mercado tá dessa forma, que ele não respeita essas regiões, é porque ele tá agressivo, mano. Só que, a hora que ele vem, ele vem muito forte, né? Então, eu não tenho... Eu sou muito tranquilo em esperar por conta disso. Eu já tomei muito stop, assim, de acabar com o meu dia tentando um monte de operação ali naquele curto período, porque eu só opero até meio dia, né? Então, você fica naquela... Só que, às vezes, por exemplo, pô, deu 11 horas, eu não fiz nada, eu fico na tela até uma hora ali pra ver se tem alguma coisa. Aí, não deu nada, eu saio. Então, eu faço essa gestão. Se eu tomo dois stops de uma vez, assim, dois stops seguidos, geralmente, eu seguro a onda, fico quietinho, espero, pelo menos passar... Eu tenho essa regrinha, né? Dois stops seguidos, eu preciso esperar pelo menos uma hora ali pro mercado andar, que é o tempo que eu acho necessário pro mercado sair daquela região ou mostrar alguma coisa. Porque, geralmente, o mercado fica ali brigando. Índice, então, meu Deus do céu. Tá naquele rangezinho sinistro, aí fica ali, pavio pra cima, pavio pra lá, mas quando explode, vem aquela trozoba que, entendeu? Que salva o dia, né? Então, assim, eu não sou o cara perfeito, mas, geralmente, é o que acontece. No dia que eu tomo dois stops seguidos, beleza, se eu não tô muito confortável, ou, por exemplo, se eu tava acreditando... Ah, tô acreditando muito bem nessa operação aqui, entrei com a mão relevante, mas tomei dois stops, eu paro. Mesmo se o mercado andar, explodir, eu paro e seguro a onda. Inclusive, eu fecho até sala, eu falo pra galera, eu já estopei, não faz sentido eu ficar aqui. Valeu. Vou ficar aqui pra quê? Pra ficar falando abobrinha? Já foi, acabou o dia, vou pra lá, a galera gosta pra caramba desse meu jeito, né? Porque, mano, eu não fico, a minha sala vai ter onze e meia, meio dia, mas, mano, deu dez horas tomei stop, valeu, galera, até amanhã, acabou o dia, mano. Porque o que dá ruim é ficar na frente do gráfico, a gente sabe disso, né? Sim, sim. Então, eu trabalho dessa forma. Então, assim, recentemente, cara, de uns três meses pra cá, o mercado tá tão acelerado que, cara, eu tenho tomado pouquíssimos stops, assim, de fechar dia negativo. Quando eu fecho o dia, ou é leve negativo por causa do stop pequeno e essa parcial de um pra um que eu faço, que, por exemplo, o mercado tá muito ruim hoje. A parcial de um pra um eu faço pra eliminar o risco da operação. Então, como a gente olha o tempo gráfico maior, a gente sabe as regiões que o mercado tá que não é tão boa. Então, por exemplo, se eu tô operando numa região que o mercado não é uma região que eu me sinto confortável, a minha parcial de um pra um eu faço com 50% da minha mão, porque eu elimino o risco daquela operação no um pra um. Aí, se o mercado volta e stopa, eu não ganhei nada, mas não perdi nada. Então, em dias assim, como eu opero o gráfico de dois minutos e, geralmente, você entra num stop pequeno e o mercado dá aquela pancadinha, eu faço a parcial e consigo segurar a onda ali caso o mercado não esteja bom. Então, o dia que eu tenho que tomar o stop, às vezes, eu nem chego num stop de mil e quinhentos que eu fico novecentos, fico mil, eu já falo, pô, é isso aqui. Não deu pra hoje e foi. Então, hoje, eu trabalho muito essa parte de não continuar operando depois de eu tomar três stops no dia. Porque, geralmente, o máximo de operação que eu faço num dia, assim, num dia bom, é duas operações, né? Às vezes, em uma. Por exemplo, no dia quatro, né? No dia quatro, eu bati meu recorde financeiro em um ativo só. Eu fiz um trade só no dólar, que deu setenta pontos. Peguei na raiz do movimento e como era uma ativação de tempo gráfico maior, eu falava na sala assim, galera, não faz parcial, não faz parcial, deixe esse bagulho andar. O dólar simplesmente explodiu. Aí, pô, quando bateu trinta pontos que eu botei o stop no zero. O mercado andou setenta. Então, nesse dia, eu só fiz esse trade. Não fiz mais nada. Então, assim, eu procuro muito operar pouco e operar certo, operar bem, né? Então, eu faço pouquíssimos trades assim no dia até pra eu poder ter tempo pra outras coisas que eu faço que a gente tava conversando aqui, né? Que eu saio dali e eu vou pro meu corre, né? Vou fazer vídeo, vou editar alguma coisa, vou na correria com ele, com o Jardel. Então, assim, eu faço pouquíssimos trades e eu trabalho no meu gerenciamento assim, cara, três operações que eu tenho ali pra fazer. Pô, não bateu as três, ou, por exemplo, a primeira deu gain, as duas, a segunda deu stop. Tchau. Faço assim também. Porque eu sei, e eu confio tanto no meu profissional que eu sei que o dia que o mercado estiver bom e eu também estiver bom, que tem isso, né? Às vezes o mercado tá bom, mas você não tá. É, tem isso. Tem isso também. Às vezes o mercado tá excelente, mas você é whole time. Você não tá bem naquele dia, você comeu bola. Por exemplo, acontece muito de aluno meu me avisar, pô, você comprou aí, mas tem isso e tal. Eu falei, caraca, passou batido. Acontece, eu não sou a máquina. Sim, sim. Entendeu? Aí tomo o stop, aí depois eu falo, pô, beleza, eu também sou muito tranquilo. Galera, pô, essa operação foi muito cagada, foi ruim pra caraca. Eu falo mesmo. Falei aí, porque o nego vai falar, eu sou humano, né? Então, tipo, foi semana passada, eu tomei um stopzinho no dólar na máxima do dia e eu sempre falo pra não comprar lateralidade. Aí na máxima da lateralidade eu fui inventar de comprar. Aí eu, putz, valeu, eu tomei um stop de sete pontos, que é até maior do que normalmente eu tomo, geralmente quatro, cinco. Aí eu falei, cara, que merda. Aí eu falei, galera, essa operação foi cagada. Aí que eu falei, ó, eu vou esperar o seguinte, eu vou esperar, era a primeira operação, né? Eu vou esperar ele voltar aqui, se falhar, eu vendo. Aí fiz o desenhozinho que eu faço, aí o mercado caiu, como eu tinha tomado o stop, eu falei, pô, não vou virar a mão, que é outra coisa também que eu não sou muito adapto a virar a mão. Eu gosto de virar a mão depois de confirmação de movimento, sim, entendeu? Eu gosto de proteger a operação até onde ela pode dar. Aí eu falei, ó, eu não vou virar a mão. Aqui tem venda, assim, teve uma galera na sala que vendeu no meu stop, né? Falei, mas eu vou esperar. Se o mercado voltar nessa região e falhar, eu vendo. Aí eu tomei um stop de 7 pontos nesse dia, o mercado voltou na região, eu vendi, peguei 30. Acabou o dia também. Então eu procuro fazer isso e não continuar operando. Que, mano, todas as vezes que eu me ferrei no day trade, foi porque é a merda de ficar operando, buscando operação, aí você toma stop que... Às vezes você está até na posição correta, você está comprado certo, mas você está tão alavancado que você quer recuperar o negócio, o mercado corrige um pouquinho, você stop e explode. Então eu procuro fazer dessa forma, fazer poucos trades, limitar o meu risco, que é uma coisa também que eu falo muito, por exemplo, o que me salvava na época dos 5 minutos, e os meus alunos sabem disso, é que o stop era grande, vamos supor, ah, o stop era de 300 pontos, mas eu adaptava a minha mão. Então, por exemplo, eu posso perder 500 reais, mas o stop é de 400, pô, quanto que desses 400 pontos, quantos contratos eu posso usar para perder só 500? Perfeito. Então o meu risco fica parado, né, eu diminuo a minha mão, eu aumento a minha mão para o meu risco ficar ali, o risco é o mesmo, o que muda é a minha adaptação da mão, então isso me salvava na época dos 5 minutos, mas aí chega uma hora que eu falei, mano, acho que dá para melhorar isso aqui, que aí eu vim para os 2 minutos, né, eu trabalho dessa forma. Boa, é, a gente tem a triste história para contar aqui, os 5 começou a ficar caro, né, é, infelizmente, e em termos percentuais, assim, tu aceita perder quantos por cento do capital? Cara, então, eu acho que existe uma regra para isso, o que você pensa? Eu não acho que existe uma regra, até porque, ah, eu sou um cara que estou começando agora, né, vamos dizer assim, então eu não tenho a grana, né, para falar de percentual, então ali, geralmente, o que eu faço? Eu coloco X capital na corretora para o mês, então eu trabalho uma coisa que eu aprendi com o RM e também eu adaptei para a minha realidade, que eu trabalho, a primeira semana do mês para mim é a semana de ouro, que é o que eu chamo, então o que eu faço nessa primeira semana? Eu vou buscar os melhores trades, eu vou buscar estar na melhor região possível, né, não vou operar contra a tendência, por exemplo, não vou fazer aquelas loucuras, trade arriscadão, por quê? Eu coloco X capital na corretora, o que eu fizer nessa primeira semana de capital, eu tiro o meu patrimônio e deixo só o lucro. Perfeito. Então se o lucro for pequeno, eu vou trabalhar com lucro pequeno, se o lucro for grande, eu vou trabalhar com lucro grande, então eu faço isso, por quê? Eu entendi que eu fazendo isso, eu deixo de ser medroso, porque eu não é mais o meu patrimônio que está ali. Boa. Então aqueles medos de perder, é claro que tem que continuar sendo responsável, porque aquilo ali é a sua matéria-prima, é aquilo ali que vai te gerar lucro no final do mês, mas eu trabalho assim, então por exemplo, eu procuro 5% ali no dia do montante, entendeu? 5% no dia do montante. Eu acho que essa estratégia de começar o mês com cautela, ela tem... Puta. Sim. Ela salva a sua mente. É, porque eu estragava meu mês nos primeiros dias. Simples. É fogo. E depois assim, além de tu já operar com a lomba nas costas, tu está com a mente toda fodida. Exatamente. Tu tem mais, tipo, tem mais 15 dias de pregão, né? Mais 15 dias úteis ali. Há 15 dias correndo atrás do rabo. E tu fica, tipo, 15 dias sofrendo, né? Exatamente. É. E geralmente o mercado, quando é muito ruim no início do mês, no início do mês, né? Ele anda ali depois daquele período de notícia, né? Que aí sai aquele negócio de, é... Como é que fala? Opções, vencimento de opções, aí sai aquelas notícias que deixam o mercado parado, aí o mercado anda. Aí você já acabou com o seu mês e o mercado está andando aí. Você faz até boas operações, né? Mas você já está ali feal. E você fica naquele ciclo, né? De falta de confiança em você e no seu operacional, quando na verdade é só disciplina que você não está respeitando aquilo que você tem como regra, né? Cara, como que... É... Como que... Aconteceu, basicamente, esse... Esse... Esse seu... Esse seu boom aí. Cara, tu estava com 10 mil seguidores, 9 mil seguidores, e depois está com 18. Bala, né? E aí, isso é um seguidor. Aí fica de alerta, inclusive, são seguidores reais, tá? Eu falo porque eu estou acompanhando, eu vi isso acontecer também, eu vi... Na verdade, eu não vi do 9 para o 18, mas eu vi que de... Cara, de 13 para 19, eu gosto de 18, você está, sei lá, 17. 17 e meio, eu acho. É, e o negócio crescendo rápido. Eu sei porque eu vejo o podcast crescer, né? E... Acompanhei o perfil dele crescendo também, e é só olhar os números também, né? Visualização de Reels e tal. Tem cara aí que tem uma penca de... de seguidor, né? Da China, da Ásia, da Rússia, da Índia, os árabes, né? Enfim. E o engajamento acaba sendo pequeno porque eles não são seguidores reais, né? É... O que aconteceu, velho? Então, eu comecei a estudar o marketing, né? Eu comecei a estudar como... como crescer no meu Instagram. Como que esses caras grandes e relevantes dentro do marketing, o que que eles fazem, mano? Então, eu comecei a estudar esses caras, alguns caras pesados, cara que, pô, tá aí no mercado lançando um monte de experts, tipo, lançamentos milionários. Eu comecei a estudar esses caras. Cara, como é que esse cara faz pra crescer o Instagram? De forma orgânica, né? E sem precisar ficar naquela ladainha de ir à Porsche azul, né? Porque... Não é a minha realidade. Eu nunca vou fazer isso porque eu até não tenho, né? Mas o que que eu vi? Não é a minha realidade. Pô, isso é coisa de bagulho de alugar casa, alugar carro, vai ficar fazendo... Ah, para, palhaçada. Mas eu percebi... Vou pegar uma ferrarinha lá, caralho. Eu percebi o seguinte, Vasco. Eu percebi que a galera gosta de ver a verdade. Sim. A galera gosta de ver preto, favelado, vencendo na vida. A galera gosta de ver a minha mãe, que, pô, é aposentada, não tinha nada. Hoje, pô, tem um bom plano de saúde. Hoje tá ali comigo do meu lado, vendo a minha vitória porque acreditou em mim. E eu percebi que isso tinha um ouro. Por quê? Da onde eu vim, a maioria do Brasil tá. A maioria... Ou a maioria dos brasileiros são ricos. Não, a maioria dos brasileiros tá lá na batalha, tá na luta. O cara tá acordando de manhã cedo, né? Pegando duas, três horas de ônibus. E eu vivi isso. Então, quando eu trago a minha história e mostro pra galera que, cara, ó, eu saí daqui, eu era igualzinho você, mano. da minha casa até o quartel, eu tinha que sair de casa quatro horas da manhã pra eu poder chegar cedo e eu dormir no quartel. Porque se eu saísse, eu trabalhava, eu tinha que trabalhar nove. Mas se eu saísse oito, eu só chegava onze. Então, eu acordava muito mais cedo pra chegar mais cedo no trabalho. Então, eu chegava no trabalho seis horas da manhã. Aí, ficava dormindo lá até as nove pra eu poder começar a trabalhar. E na volta, eu saía de lá quatro, chegava em casa nove da noite, por causa do trânsito. que eu morava bem longe. Então, eu passei por isso, né? Assim, eu tenho uma mãe dentro de casa que tem vários problemas de saúde e, pô, ficava em posto de saúde pra marcar horas e horas, mano. Né? Minha mãe, recentemente, tava com um dente aberto e chegou no posto de saúde. O médico falou que não ia fazer nada por ela porque a pressão dela tava alta. Tipo assim, beleza, tudo bem, eu entendo. Mas e aí? Não vai dar um direcionamento do que ela precisa fazer? Tal, como se o quê? Então, assim, hoje ela tem um plano dental. Hoje ela tem um plano de saúde. Hoje ela vai no médico dela a hora que ela quiser sem se preocupar com fila. Então, eu comecei a mostrar isso. Eu virei o ano, o Matheus sabe, eu virei o ano falando assim, cara, eu era muito ruim com o negócio de boleta, de postar boleta. Sempre tive medo disso, né? Só que, infelizmente, a galera só acredita vendo. Sim. Só que eu ressignifiquei. Eu não comecei a mostrar boleta igual um louco. O que que eu fiz? Eu comecei a abrir minha sala mais vezes. Falei, ah, você quer ver se eu sou de verdade? Então vem aqui, fica comigo aqui. Aí eu abri minha sala pro público. Abri na sala pro público, dentro da sala, o cara me vê analisando antes e fazendo exatamente o que eu analisei. Seja pra se dar certo ou se deu errado, eu fiz exatamente o que eu analisei. Aí o cara acredita. Entendeu? Então eu fiz uma mescla. Eu comecei, eu vi que a galera gosta muito da minha mãe. A minha mãe foi uma chave que... surreal. Primeiro vídeo que eu postei com a minha mãe, 100 mil visualizações. Falei, opa, tem alguma coisa nisso aqui. Mas por quê? História em tela, eu comecei a contar a minha história. Comecei a contar a minha história de forma sadia, contando a minha história de vida, da onde eu vim, contando as coisas que eu faço hoje, a vida que eu posso proporcionar pra quem tá do meu lado. Por exemplo, outras coisas... Isso também foi muito boa. Outras fontes de renda que eu tenho, eu comecei a falar disso pros meus alunos. Porque o que acontece, Vasco? A galera que veio da onde eu vim, por que é muito difícil vencer no mercado? Porque o cara depende daquilo ali. e enquanto o cara depender daquilo ali vai ser muito difícil. Então se o cara não tiver uma outra fonte de renda auxiliando ele pra ele ficar aqui de boa, cara, o caminho dele vai ser brabo, vai ser difícil. Então hoje, além do day trade, eu mostro dentro da minha mentoria, falo pra galera, pro meu corpo de aluno, como que eu faço pra ganhar dinheiro fora, na internet também. cara, tem nego de 14 anos milionário, tem nego de 16, 15 anos milionário, fazendo um videozinho, desculpa a expressão, retardado, entendeu? Então assim, tem essas formas, só que é aquilo, o cara tem que ser sangue no olho igual a mim, eu entro de cabeça, não tô nem aí, claro, sendo também responsável porque eu tenho uma família, então eu sempre sou muito pontual, por exemplo, eu vou ficar aqui até segunda, hoje é quinta-feira. Ontem, eu acabei de dar aula na mentoria, encerrei a aula mais cedo e fui pro shopping com meus filhos, fui brincar com eles porque o pai vai ficar longe cinco dias, então eu fui fazer uma memória com o pai tá indo trabalhar, mas vão brincar aqui, fiquei brincando até tarde com eles e hoje eu tô aqui. Então assim, é um misto, esse crescimento do Instagram é um misto de marketing, né, saudável, porque eu percebi que a galera quer ver isso, a galera quer ver o que eu tô vivendo, mas de forma saudável, né, assim, eu costumo falar que a galera não chega até a mim só pelo que eu posto, porque eu só postava conteúdo e não tinha público. Sim. Meu Instagram é só conteúdo, pô, era só vídeo bom. Mano, tem vídeo no meu Instagram que nego cobra caro pra ensinar, mano. E, mano, não tinha público. Aí eu falei, beleza, então vamos lá, vou começar a aplicar isso aqui. Aí eu comecei a contar a minha história, não sei se você viu esses dias que eu fiz um... Todos esses vídeos são bem pontuais, o vídeo que eu fiz do meu carro roubado, né? Vi, vi, vi. E é engraçado, sabe por quê? Porque, de alguma forma, eu sempre documentei essas coisas. Parece que a minha vida no passado tava me preparando pro hoje. Porque eu tenho aquela foto, eu tenho vídeo, eu tenho print. Se o cara me perguntar, agora, ah, esse negócio lá que você foi buscar dos bandidos, eu tenho print, mano, da conversa com o frente do morro. Eu conversando com ele no WhatsApp, porque ele não tava lá. Aí eu falei, pô, tem como você vir aqui pra gente conversar, porque, pô, roubaram o meu carro e nessa época do roubo do carro, eu tinha acabado de perder minha filha, que foi em outubro, o roubo do carro foi em dezembro. Nossa, cara. Então, tipo assim, eu contei minha história pro cara, eu falei, pô, irmão, é a única coisa que eu tenho pra trabalhar, mano. Eu tô, ó, fico até arrepiado, mano. É o único dinheiro que eu tenho. Falei pro cara, pô, os caras botaram a arma na minha cabeça e tal. Aí pra melhorar, o que aconteceu? Naquela época, eu tinha dois celulares, né? Aí, tô fazendo um giro aqui, mas vou voltar no assunto. Eu tinha dois celulares, que era um pra trabalhar no Uber, né? E um do bandido, que eu deixava lá. Só que quando o cara levou o carro pro frente, ele só falou que tinha um celular. Ele não falou que tinha dois. Ou seja, ele mentiu pro dono do morro. Aí, quando eu falei isso pro cara, o cara perguntou, o que que te levaram? Aí eu falei assim, ó, me levaram dois celulares e X reais. Aí ele, dois celulares? Mas só me deram um? Meu irmão, o cara levou um pau na minha frente, Vasco. Tá mentindo, então? O maluco levou um pau na minha frente. Eu fiquei até com medo do cara querer fazer uma coisa comigo depois. Mas o maluco falou, não, não vai fazer nada com você não, pode ficar tranquilo. Aí o cara me devolveu o carro. Só que, de alguma forma, naquela época, eu documentei isso tudo. Que bizarro. Entendeu? Então, tem foto, tem um print, aí eu botei lá o vídeo, contei a história e tal, que são técnicas de marketing que a galera ensina, de você contar a história, narrando e tal. Então, eu alinhei a minha boa fase no day trade que é aquilo, né? Pode chegar a uma fase que eu não vou estar operando bem. A gente sabe que uma hora a gente está aqui, mas uma hora a gente pode vir pra cá porque o mercado tem ciclos. Hoje em dia, está respeitando muito o meu operacional nosso, né? Eu acabei de perceber que a gente opera muito parecido. E está muito bizarro. Está, assim, fora do normal. Eu reconheço isso que está muito bizarro. Está fora do normal. Só que, Deus é tão bom que eu consegui, eu estou na minha melhor fase entendendo o que o meu público quer, entregando isso para o meu público e mais, fazendo a galera ganhar dinheiro junto comigo. Então, assim, esse boom tem isso, né? A técnica aplicada do marketing digital, um bom conteúdo, atrelado à minha pessoa que eu sou esse cara que abro a sala e começo a dançar. Lá vem o homem macaco e fico lá igual um maluco aqui dançando, pulando, né? Os caras fazem meme de mim o dia todo. Esses dias, esses dias eu falei para a galera não vender. Falei, não vende, não vende, não é região de venda, é compra, não vende. Aí a galera lá na sala que sempre tem alguém que, infelizmente, o cara não ouve, né? Porque tem os vícios dele. Aí o cara, pô, vendeu, o mercado desabou. Aí fizeram, botaram a minha cara naquele negão do WhatsApp. Vou olhar para o cara aqui, ó, quem vendeu. aí mandaram no grupo, mano. Só que eu entro na pilha, eu uso também, brinco, mas de forma saudável e sempre mantendo um ambiente ali agradável. Então eu tento, esse boom do meu Instagram está atrelado a isso, está atrelado a eu me expor mais, porque eu não, se você for olhar meu Instagram até ano passado, eu não ficava me expondo, eu não mostrava minha vida, o que eu fazia nos bastidores. Então esse ano eu comecei a fazer isso, comecei a mostrar as coisas que eu faço além do mercado. Pô, por exemplo, eu sou líder de jovem na igreja, eu toco bateria, minha esposa é cabeleireira e a gente está lançando um infoproduto dela agora, o curso dela na internet. É o Manuel Carlos, escreve novela. Tem a questão dos vídeos no Facebook, tem a questão da sociedade que eu tenho com algumas empresas lá de amigos próximos, então a galera começou a ver que eu tinha, além do day trade, eu tenho mais coisa para agregar. Então isso, eu acho que foi aonde o negócio explodiu. Que legal, cara. Que bacana. Acho que a única coisa diferente em termos de operacional é que tu gosta de pegar o contra para cacete, né? É, por causa das regiões, né? É, tu curte para cacete. O cara está lá em cima, está todo mundo pensando em compra, eu estou vendendo. Eu pego menos contra. Mais a favor, né? Mais do que antes. Hoje mais do que antes. Antes de pegar a conta, eu nem fudendo, esquece. Não pegava. Hoje pego mais do que antes. E pego muito no pé do pessoal da mentoria. Muito, muito, assim, muito. Eu falo, ah, vou fazer um contra, vou não sei o que. Eu falo, caramba, vocês estão... Tem que saber. Exatamente. Falei, gente, calma, vamos lá, pezinho no chão, porque assim, porra, vocês estão sofrendo aqui e tal, e aí em qualquer movimento vocês querem operar a conta. Calma, não é assim, né? É aquilo, né? A primeira coisa que a gente tem que ensinar sabe esse tanto de clique que você dá aí no dia? Então, isso aí não existe. Não. Isso aí tu não pode fazer, né? E aí o cara, tem gente que sofre, e é assim, a hora que a gente até ri, né? Isso é boas mensagens, às vezes os caras mandam, fala, mano, mano, saí da frente do computador, porque, nossa, tô com duas metas hoje. Eu falo, ah, bom, tem que sair mesmo. Não, não, sair porque não tá aguentando, tá louco pra clicar de novo. Falei. Caraca, abstinência, hein, brother? O cara fica doido, doido, sabe? E acho que é uma coisa que... Acho que é uma máquina de dinheiro, né? É, acho que é um caixinho eletrônico. Tem dia que até era, né? Tem dia que é, mas tem dia também. É um de cem, é, de cem é um dia que vai ser assim. Tipo, brinca lá pra você ver. É, não dá. É brabo. E, você acha que, qual foi a maior mudança que você precisou, assim, fazer, você acha, enquanto pessoa, pra dar certo no mercado? Mudança de hábito, né? Hábito? É. Assim, por exemplo, depois que eu comecei a estudar, eu parei de treinar. Eu sou faixa roça de jiu-jitsu, né? Tá. Eu sempre fui o cara do atleta. Sempre joguei bola, surfava, sempre fiz tudo isso. Só que, eu precisei parar com tudo pra eu poder estudar, mano. Assim, o lance do day trade mercado pra mim, foi uma parada que eu tive que virar doente, mano. Minha esposa fala, mano, você é doente por isso. E você ama mais o mercado do que eu. Tipo isso. É, Tô falando pra você fazer isso que tá em casa? Não, mas se for necessário, faça. Sim. Isso acelera muito. É, e vale a pena. Pra acelerar o processo. Então, assim, eu, eu virei um viciado, mano. Só que eu percebi que, isso começou a me fazer mal. Não, o estudo, mas eu parei de treinar, então, eu engordei, eu cheguei a pesar 110 quilos, mano. Se você ver a minha foto de outubro, isso agora é recente, outubro do ano passado, eu tava pesando 110 quilos. Cacete. Hoje eu tô com 87, 89. Nossa, mano, tu tava gigante. Não, a minha cara parecia um brigadeiro, mano, e o cabelo, tá ligado? O granulado, mano, tá ligado? Um brigadeirão, entendeu? Então, assim, eu comecei a mudar esses hábitos. Então, pô, isso foi engraçado, que eu fui viajar com meus filhos, fui pra um hotel fazenda, lá em Minas, lá na sua terra, lá em Vale da Mantiqueira. Aí, mano, fiquei lá, mano, no segundo dia, eu não aguentei brincar com meus filhos, mano, porque eu tava sedentário. Tava morrendo. E meu filho, ele não para, se deixar ele o dia todo, ele brinca o dia todo. Ele não para. Mano, no segundo dia, eu tive que parar no meio do dia, e fui pro quarto, porque eu tava lá, tipo, aguentando minha esposa, você tá bem? Eu falei, não, tá ligado? Aí eu voltei de lá, falei, mano, daqui a pouco eu vou morrer, mano. Pô, gordão, né? E isso atrapalha também, eu percebi que isso atrapalhava também no meu dia a dia, no mercado. Então, eu já era lucrativo, já tava tranquilo, mas assim, eu já tinha mudado o hábito, por exemplo, da disciplina, que eu falei antes isso, mas eu acho que essa mudança de hábito, começou a ser tão grande, que por exemplo, pro cara perder 20 quilos em menos de um ano, o cara tem que ser muito disciplinado, mano. Entendeu? E quando você é disciplinado fora do mercado, isso vai resvalar no mercado com certeza, mano. Agora, você pode perceber, se você não consegue respeitar um dia de stop, é porque você não respeita várias coisas fora do seu dia. Você não respeita seu horário de descanso, você não respeita seu horário de, por exemplo, buscar. Mano, uma coisa que eu sou chato é com horário, você viu? Hoje eu cheguei, eu vim pra cá, né? Eu falei, pô, nem o Uber tá aceitando. Eu vou andando, e cheguei aqui no horário que a gente combinou. Então, eu sou extremamente chato, com essas paradas. Então, essa mudança de hábito fora do mercado potencializou muito dentro. E, e assim, essa questão dos exercícios, agora eu treino todo dia, me alimento bem. Depois eu tenho dor e tomava café da manhã, mano. Tipo assim, e é o, a refeição mais importante do dia, né? Eu não tomava café da manhã, chegava pra operar ali com o estômago vazio, dava nove horas, eu tava ali roncando, e isso vai dando várias, várias questões. Fora a parte cognitiva também, que o alimento vai trazer pra você, né? Pra potencializar o seu dia. Então, assim, essa mudança de hábito me ajudou muito, né? E veio no melhor momento pra mim, porque de outubro do ano passado pra cá, foi a, foi aonde eu comecei a, a crescer. O Instagram começou a, outubro do ano passado, acho que eu tinha seis mil seguidores, né? Outubro do ano passado. Vai fazer um ano agora. Tem, tem, tem uma galera que me segue dessa época, né? Ou tem gente, no dia do meu aniversário foi bizarro. Foi bem emocionante, porque tem gente que tá comigo desde no início. Tem gente que viu meu filho nascer, né? Tem aluno que, o Dom, quando nasceu, eu tava começando educacional, né? Então teve gente que viu, eu dando aula com meu filho no colo, ou na cadeirinha do lado. Aí no dia do meu aniversário agora, esse mês dia seis, né? A galera abriu o microfone e começaram a falar disso. Nossa, foi um chororô danado. Aluno que tá comigo há três anos já. Então, assim, essa mudança de hábito me ajudou muito, cara. Me ajudou muito a potencializar, a conseguir, é, me tornar mais responsável, não, mais organizado no meu dia a dia, também. Disciplinado. Disciplinado. Que isso tudo vai respaldar dentro do mercado. Vai pingar lá dentro, com certeza. Então, essa mudança de hábitos fora me ajudou muito. Boa. Muito bom, cara. Muito bom. E o Gil, parou? Não. Jiu-jitsu? Não, parei não. Tô treinando. Tu tá treinando? Tô treinando. Terça e quinta, toda noite. Tu não posta, não? Então, eu tenho postado pouco, vou postar mais. É porque como eu tô voltando agora, aí tô tomando uns carros. Tomando uns pau. Tá apanhando, né? Tomando um sacode danado, acabou que eu não voltar ali pro eixo, eu volto a postar. Esse dia eu postei um vídeo treinando com a minha filha, porque é a única que eu ganho, por enquanto. Brincadeira. Caralho, velho. Eu postei um vídeo de desinquedo. Cara, e seus meninos, tu manda pro Gil também? Os moleques? Eles vão comigo. Vão comigo. Eles treinam lá. Eles treinam lá. Tem o treino, o meu mestre, o Milton, ele tem sete horas da noite, começa o treino das crianças. Gente, criança pra caraca. Milton Klopp, pode seguir aí, é bem legal. Muita criança, é pra mais de cinquenta crianças treinando lá. Aí tem o infantil de sete, aí depois de sete e meia até oito e meia, tem a galerinha que é mais adolescente ali, né? Aí as crianças ficam lá. É mais intuitivo, é mais educacional, né? Tem as brincadeirinhas ali, tal, pela idade deles, né? Aí de quatro anos pra frente, começa a treinar mesmo. Legalzinho. A Isadora vai começar a treinar agora, com kimono bonitinha, mas o Dom ainda tá na recriação, vamos dizer assim. Quantos anos tem seus meninos? O Dom tem dois anos, e a Isadora tem quatro. Quatro anos. Porque aí é o tempo que eu tenho de mercado, né? A Isadora nasceu, eu aprendi o mercado, entendeu? A Isadora viveu tudo isso comigo. Toda essa fase. O Dom já chegou já na... Já chegou tranquilo, hein? Chegou bem, né? É, o Dom chegou bem. Ele foi um trainer mais paciente. Isso, isso aí. Agora a Isadora, coitada, aquela ali. Cara, é... E quais são seus próximos objetivos, cara? Assim, o objetivo dentro do mercado financeiro é aquele que eu te falei, que é segredo, né? Essa é uma parada que tá queimando muito no meu coração. Que eu sinto que a gente pode ajudar mais essa galera. Aí como é um negócio mais fechado, a gente fala depois. Agora, fora do mercado, eu tenho alguns sonhos pra realizar. Por exemplo, construir minha casa. Hoje eu ainda moro... Eu tenho um apartamento que eu comprei quando a gente casou e tal, que eu casei. A minha ideia era essa, né? Eu só caso quando eu comprar um apartamento. Então eu tenho um apartamento que hoje tá alugado. E eu moro de aluguel numa casinha legal, bacana. Mas a gente... Agora... É outra história louca. Mano, minha vida é cheia de história louca. Porque a minha esposa... Eu não conhecia o meu sogro até dois meses atrás. Eu nunca tinha visto ele na vida. Porque ele meio que abandonou a minha esposa quando era garota. Aí agora ele voltou louco, apaixonado pelos meus filhos, totalmente arrependido. E deu um presente pra minha esposa. Falou, ah não, preciso te dar um presente. Deu um terreno pra ela de quase 200 mil reais o terreno numa região muito bacana da nossa cidade. Então a gente tá com o projeto agora. a gente vai começar a construir em janeiro a nossa casa. Inclusive, sabe o Amazonas, o Matheus? Sim, sim. Eu fui lá no Top Game Podcast e ele ficou sabendo dessa parada e a esposa dele é uma arquiteta super gente boa. Eles fizeram o projeto e ela fez o projeto da casa e a gente vai começar a construir em janeiro. Que massa, cara. É um sonho que eu tenho. Pra você ter a noção, cara, quando a gente casou, mesmo a gente estando morando num apartamento pequenininho, a gente tinha desenhado. A gente tem um grupo que é só eu e minha esposa que o nome do grupo é O Sonho. Aí eu peguei no PowerPoint e desenhei a... Como que eu queria a minha casa, a nossa casa. Eu e a gente desenhou um PowerPoint ali e eu tenho esse grupo até hoje no WhatsApp. Aí o Matheus fez uma pergunta. Essa pergunta que você fez, o Matheus perguntou. Aí eu falei, cara, o meu sonho mais próximo agora, que eu mais tô queimando pra realizar, é construir a minha casa do meu jeito, pra mim, pros meus filhos. Que foi uma coisa que eu não tive, né? Quando eu era garoto. Sim. Então, aí eu postei lá. Aí quando chegou no podcast lá do Top Game, ele falou, falou, cara, ó, quero te dar esse presente, eu e minha esposa e tal. Eu falei, cara, que animal. Aí em janeiro a gente começa a construir a construção. Pô, que massa, cara. Porra, vai com uma dor de cabeça pra caralho. A obra é um saco. Pode crer. Pode crer. Cara, eu só gosto de BO, mano. Ah, pode crer. Já arruma problema, velho. Eu imagino. Tem como. Tem como. Não quer comprar uma areia, não? Você é louco, mano. Você tá dando. Arrumar problema não vai na vida nada. Só a obra já arruma. Cacete. Cara, o Amazonas, eu fiquei... Eu nunca falei com ele. Pessoalmente. Mas eu conheci ele naquela vez que o Alisson fez aquela piada. Ele fez a piada. Do braço? Do braço. Nossa, de crer. Corta o meu braço. Aí o pai, Amazonas, é com você. Eu falei, o que é isso? Amazonas, mano. O que é esse cara que tá falando? É que ele veio da Amazônia. É, pô. Aí que eu fui ver, enfim. Inclusive tem um vídeo do Alisson aqui. Você já viu? Qual? Uma animação que a gente fez dele. Não, não vi. Ele conta a história do pregão Viva Voz. Aham. Aí eu mandei animar o negócio. Maneiro. Ele fez uma animação. Cara, estou chora de rima. Nossa, vou ver. Os trotes lá do pregão Viva Voz. É bizarro. Bizarro. Se você tá ouvindo, inclusive você não ouviu, entra no nosso Instagram lá. Tu vai achar lá. Ah, não tá muito longe assim da postagem. Cara, engraçado demais. O Alisson é comédia demais. Não dá pra ficar perto dele. Não, ele é engraçado demais. Ele é besta pra cacete. Muito. Cara, indica pra gente três livros. Três livros. Vamos lá. Eu gosto muito do André Sebastiani. Aquele de candles. Tá. E Albrooks, cara. Assim, pra mim... Eu não... Albrooks? Não esperava que você fosse falar Albrooks não, cara. Eu não li muitos livros de análise técnica. Tá. Eu li os livros do Albrooks. Toda leitura de candle que eu faço, né? Leitura de formação, de barra, é tudo do Albrooks, né? Então... E os livros que eu mais li foram de... De psicologia mesmo. Do... Mark Douglas. Eu acabei lendo todos aqueles porque minha cabeça era uma loucura, né? Mas todo mundo, né? Mas eu achava que era emocional, né? Mas, na verdade, eu não tinha um operacional. Né? A coisa começou a andar... O meu emocional começou a andar mesmo quando eu comecei a entender o que de fato era o mercado e o que que me fazia ganhar dinheiro. Né? Porque, às vezes... É claro que o emocional é muito importante, sim. Mas muita gente terceiriza a culpa nele. Sim, totalmente. Às vezes o cara fala... Ah, eu não consigo ganhar por causa do meu emocional não é blindado. Aí eu pergunto, beleza, mas o que que você opera? O grilo. O cara não sabe nem o que que ele opera. Como é que... Que emocional é esse? Não tem um sistema de trade, né? É. Então, assim... Emocional no cassino nunca vai ser bom. Exatamente. Então... Pelo menos... Ter um trade system validado me ajuda nisso, né? Boa. Boa. Tem um quadro aqui que a gente chama de bate-bola e jogo rápido. Boa. Eu tô ligado. Sabe como funciona? Aham. Sabe, né? Claro que eu sei. Tá louco. É rápido, viu, caralho? É. Vai ficar pensando sete dias, não. Fechou? Quem é a musa do mercado financeiro? Que isso, rapaz? Tem que pegar no pulo. Eu sempre deixo por último. Mas foi a primeira. Musa do mercado financeiro. Mano, eu não acompanho muitas mulheres, né? É. Cara... Tem não, mano. Musa, musa? Tem não, mano. Sério mesmo. Ah, saca. Não, não tô em cima do muro, não. Não tem o rabo, saca. Não tô em cima do muro, não. Não tem, mano. Não... Cara... Ó, não tem, mano. Ah, mano. Não tem. Não lembro de uma. Tu não conhece mulher que tem mercado financeiro. A única que eu conheço é a Ivy, né? Assim. Deixa eu ver mais. Não sei. Ah, tem aquela moça lá, aquela outra. Não, mas não, não. Mas é assim. Não, é sério, sério. Mas pra mim... Não dá, mano. Mas pra mim ela não é musa, pô. Desculpa. Não dá. A mim não é musa. Não dá. Ó, ó. Não, não tô falando que a moça... Não pode falar assim, hein, caralho. Não, não tô falando que a moça é feia, não. Mas tipo assim... Pô. Musa. Tô brincando, caralho. Ô, cê é louco. Não, mas não tem. Não tem, mano. Você já viu o negão ficar vermelho? Primeiro vez que vai ver aqui. Não, não tem. Sério, meu. Juro que eu tô tentando pensar aqui, mas... Musa, musa sim. Eu até ouvi um podcast aqui que o cara falou de uma antigona, né? Falou o nome de uma... Uau. Mano. Não tem, mano. Na boa. Não conheço. Não é zoeira, né? Não é zoeira. Não, tranquilo. Cê é louco. Não, mas não tem, não tem. É bom, eu gosto. Eu gosto é disso. Eu gosto do mal feito, tá? Ah, isso aí, mano. Fogo no parquinho. Ai, caramba. Ai, meu Deus do céu, velho. Minha esposa vai me matar. Eu vou falar agora. Dentro do mercado tem musa, não. Mas fora tem uma. Tem? Paulo Oliveira. É só pra não achar que eu tô em cima do muro. Não é, não é mesmo. Não é que briga por causa de Paulo Oliveira, não. É, não tem, não tem como, né? Não, não. Te amo, tá gato? E o galã do mercado financeiro, quem é? O galã? É. Caraca, o galã. Mano, só tem feio pra caramba, mano. Só tem maluco feião no mercado, velho. Eu sou um deles. Tá, o menos piorzinho? Caraca, não tem. Só tem feioso, mano. O menos feio aí, caralho. Menos feio? Eu ia zoar. Pode? Não, não pode ser eu nem você, mas o resto eu posso zoar. Vou botar o queixu do lado da touro. Ah, o Vitão? É. É, o Vitão. É, o galãzão? Galã. É o primeiro que vem na minha cabeça. Gente boa. Já viu aqui. Sim, eu vi o podcast dele. Esse episódio aí. Cara, tem um trader que é a sua inspiração. Pô, inspiração, inspiração. É. O mall. Mall? É. Cara, achei que tu ia falar o RM. Então, o RM é inspiração também, mas o RM eu tenho uma relação de pai e filho, sabe? Tá. O RM é o cara que me pegou no colo. Vem cá, filhinho, que eu vou te fazer aprender esse negócio aqui. Agora, o mall, cara, foi o cara que eu olhei e me vi. Porque é um cara super humilde, é um cara que opera muito bem, faz grana de dentro de casa, né? Com a mãe dele do lado. E foi, eu fiz o curso do mall, a mentoria, e eu ouvia, tipo assim, a mesma coisa que acontece comigo hoje, por exemplo, a minha mãe falou, ó, o almoço tá pronto. Eu via isso no mall. Então, eu me identifico, me identificava muito com ele, porque era um cara que ganhava rígido de dinheiro, né? E mesmo assim, tinha uma simplicidade e uma humildade muito grande. Então, é um cara que me inspirou muito a conseguir, né? A correr atrás. Boa. Boa, ele era gente boa. Não, sou fã dele de graça, ele sabe disso. Boa. Cara, análise técnica é? Primordial. Um dia marcante de loss. Puts, o dia que eu tomei o pau lá e não brinquei com a minha filha. Boa. Quanto foi? Do dia todo foi seis pau e meio. Tava ganhando cinco e saiu devendo mil. Não, tava ganhando cinco no mês e saiu devendo mil, mas um monte de... Não, mil do day trade, mas é uma cacetada de taxa. Tá. De loss ficou uns dois mil e pouco, dois mil e quinhentos. Beleza, né? Um dia marcante de ganho. Dia 4 de setembro desse ano, que eu peguei 70 pontos de dólar sem fazer parcial. No bizarro, puta, treidaço. Tá louco, treidaço. Um arrependimento. Um arrependimento. Não ter começado antes. Um forte aprendizado. Você é capaz de tudo. Só basta querer. Top. Uma conquista marcante. Pô, zerar as dívidas da minha mãe e da minha família, no caso minha, da minha mãe, da minha esposa. Aqueles, sabe? Aqueles Serasa, aquelas mensagens, aquelas ligações. Então, isso foi pra mim. O dia que eu, pá, quitei isso pra mim foi marcante demais. É bom, né? É bom. Eu já devia o Itaú muitos anos. Oxe, se eu te contar a minha história. Mano, era milico, né, filho? Milico, os caras... Desculpa a expressão. Abre a perna. O que eu peguei de empréstimo na época do quartel, tá ligado? Tudo caducado. Deus que me perdoe, ô, Senhor. Aí já tá tudo... Aí já tá tudo pago. Ai, cara. Só loucura, mano. Tem que focar a câmera nele. Deus que me perdoe, ô, Senhor. Ai, caralho. O treino que não estopa é? Mentiroso. Mentiroso. Truco, cerveja ou churrasco? Oxe, churrasco. É? Price action. Pô, price action é o preço. É a base de tudo. Mercado financeiro? Mudou minha vida. Deus? Tudo. Família? Minha razão de viver. Se a sua boleta tivesse só um botão de compra ou de venda pro dólar, tu compra ou vende? Compra. E o índice? Vende. Vende? Cara, é bizarro isso. Eu opero muito mais comprado no dólar e muito mais vendido no índice. Boa. Isso é surreal. Boa. Brasil? Cara, Brasil. Meu país, né? Sou apaixonado e sou um patriota. Fui militar por muito tempo e sou muito patriota. Eu sou o cara que defende o Brasil com um exidente. Boa. Novelinha? Ah! Dólares no bolso. Muito boa, cara. Muito boa. Essa novelinha eu não esperava, não. Cara, a gente, esse é o tipo de podcast aí, você que tá ouvindo a gente aí, a gente pode fazer parte 2, parte 3, dá pra fazer muita coisa. Eu fico feliz. Né? Cara, quem não te conhece, não conhece seu trabalho, onde te acha, o que que tu oferece aí pra galera, tu tem canal no YouTube, é só no Instagram, como é que é? Legal. Então, pra me achar lá no Instagram é arroba gorilakingtrading, né? Você vai ver o negão que vai aparecer lá, sou eu, né? Eu tenho um canal no YouTube que tem bastante conteúdo, tem muito estudo online que eu faço com a galera, replay de mercado tem muito, sala ao vivo que eu gravo às sextas-feiras também tem lá. E tem outra coisa bem legal também, que toda sexta-feira, já tem dois anos isso, Vasco, eu abro minha sala de forma gratuita, pra qualquer pessoa entrar. Então, ah, eu não conheço o seu trabalho, sexta-feira eu abro a sala, né? E você pode operar comigo ali, me vendo operar. Na sexta ainda? Na sexta-feira. Na sexta brava. Na sexta, que é a sexta da maldade, que todo mundo fala que não dá pra ganhar. Tipo, amanhã tá aberto. Não, amanhã não, porque amanhã eu tô aqui, então eu não vou operar. Ah, tá. Mas sexta-feira que vem, se você quiser participar, tá lá. E também pra dar oportunidade pra quem não tem dinheiro de pagar uma sala. Por quê? Eu tenho a sala de segunda a sexta, a galera paga ali umas merrequinhas por mês, só que já teve muitas pessoas, cara, eu não tenho como pagar. Então, ali na sexta-feira, várias pessoas fizeram a graninha pra poder ficar na sala comigo ali um mês inteiro. Então, pra você que quer conhecer meu trabalho, conhecer a minha forma de pensar, de analisar, de executar aquilo que eu penso, toda sexta-feira que eu opero, né? Porque nem toda sexta eu opero, vamos dizer assim, né? Mas a maioria das sextas eu tô operando, só quando eu tô em viagem ou fazendo alguma coisa, você pode entrar lá no meu perfil, que eu coloco o link nos stories mesmo. Que os grupos lá de estudo free tá tudo lotado. E eu não vou fazer outro grupo não que me mandar um trabalho pra burro. Pô, você é louco. Então, eu jogo lá, 8h40, eu jogo o link no meu stories, você clica, entra na sala e vai ouvir, lá vem o homem macaco. Lá junto comigo, beleza? Então, pra mim encontrar é isso aí, bem tranquilo. Boa. Meu jovem, se você chegou até o final do episódio, conta aqui pra mim o que você achou. Gostou desse cara? Pô, não tem como não gostar do cara. O cara é personalidade pra cacete, né? Se você não conhece o trabalho dele, é arroba GorillaKingTrader, beleza? GorillaKing porque é, tipo, tu quis pensar, é rei gorila, trader? Então, cara, esses dias me perguntaram a mesma coisa. O que acontece? Na época que eu fiz o Instagram pra poder postar meus estudos, eu tinha visto a foto de um gorila no Google. Se você botar gorila, é, é, rei gorila no Google, a primeira foto que vai aparecer é isso. É um gorila com cara de mal, com cigarro na boca, uma coroa. Aí eu falei, pô, isso aqui tá pesado, mas eu ainda usei aquilo ali por algum tempo. Lá nas primeiras postagens lá, você vai ver. Isso é pesado, é isso que eu quero. É, é isso que eu quero. Mas aí depois eu acabei com, tem um brother meu que é um design muito fera, o Bruno Pimentel, inclusive, é um cara que eu só tô aqui hoje também por causa dele, porque ele nunca me cobrou uma arte. Tudo do meu Instagram que tem de arte lá, ele que fez, nunca me cobrou nada. A gente é irmão mesmo, a gente é amigo. Então, Brunão, pô, obrigado por tudo também. Ah, e ele fez essa doideira aqui. Não dá pra ver muito não, que é tatuagem negão, né? Mas ele fez esse gorila que é... Não, não tinha visto, cara. É, ele desenhou... É, se calhar você não ia ver, a puta aí. Não tá aí, mano. Não tinha visto. Ai, é fogo, né? Tira esse moleque daqui, velho. Para, mano. Aí ele pegou a ideia, aí eu falei pra ele... Eu não tinha visto mesmo, porra. Nada, porque, pô, negão, né, filho? Não, mas, pô, as outras eu vi, mas essa aí, porque a luz bate aqui, irmão, não dá pra ver, cacete, mano. Aí eu falei pra ele, pô, eu queria botar esse negócio de gorila mesmo, porque eu sou um gorila. Ó, personagem. Cara, idiota demais, velho. Esse cara, mano, você arrumou esse cara, velho. Ah, filho, só doideira, só gostava, só tem assim, ó. Aí foi, e é um animal que eu gosto muito, né? Porque, por exemplo, eu via muito filme do Tarzan, gostava muito do Tarzan, essas coisas todas. Então não é só uma parada de... E tem representatividade também, né? Tem uma galera que acha que é pejorativo. Que eu me chamar de gorila, eu vou estar... Não, na verdade... Eu imagino isso, é polêmico pra cacete. Eu acho super bacana tu levar isso aí, tipo... Então tem essa questão de virar a ideia desse pensamento, né? Porque eu me intitulo gorila, que é pejorativo. Não, eu sou um gorila porque eu sou negão mesmo, irmão, e isso é bom, entendeu? Eu sou representatividade pra quem é daqui, da minha comunidade, pra quem é... Eu também, inclusive essa semana agora eu recebi uma... Eu vi lá, você foi homenageado lá na... Isso, pela prefeitura, influência lá. Na Câmara Municipal, né? Isso, então isso tudo é uma parada que gera uma representatividade muito grande. Eu não sou o cara da militância em rede social. Eu sou muito militante e sou muito firme nisso, fora das quatro paredes, entendeu? Sim. Porque rede social é terra de ninguém, né? Então, enfim... Mas fora das quatro paredes eu faço muita coisa em prol disso. Bacana, cara. Muito bom. Meu jovem, se você gostou do episódio, deixa aqui o comentário. Gostou, não gostou? Se achou bom, conta pra gente o que você mais gostou. E se achou ruim, fala aí o que você quer aí. Se não gostou, tá todo o coração. Tera de ninguém, né? Deixa todo mundo comentar, né? Tanto que não gosta, né? Agora, falando sério, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se. Clica aqui no botão, ajuda a gente. Deixa o like pro YouTube entregar pra mais pessoas esse episódio. Acho que muita gente precisa ouvir esse episódio, né? Deixa de ser egoísta. Você não quer ouvir tudo sozinho aí, beleza? E não se esqueça, segue a gente no Instagram, arrobaostraderspodcast. Esse roxo que vos fala, nem vou me apresentar. Se você nem aguenta mais ouvir minha voz, tem meu arroba lá. Vasco, uma média, clica lá, me segue. É nome mesmo, Vasco? Tô te fuder, caralho. Lógico que é, tá achando que é o quê, cacete? Você é vascaíno? Não. Ah, tô esse pro Fluminense. Ai, tricolou. Que doidinho. Não, esquece. Vamos encerrar. O podcast aqui é o meu filho. Não inverte os papéis, não. Abraço pra vocês, que é com Deus. É isso, galera. Não, eu que agradeço, cara. Eu que te agradeço, velho. Foi sensacional. Obrigadão mesmo. Vai ter parte 2? Ué, vamos embora. Então pronto aí, ó. Tá vendo? A promessa é dívida, já coloca na sua listinha lá. Parte 2. Mais um. Fechou? É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.